Estamos aqui ao vivo. A gente estava fazendo um teste aqui. Espera aí, deixa eu ir. Deixa eu ir ver onde é que eu vou aqui para o Facebook. A gente está aqui numa prévia, na verdade, à... Boa noite. Está me ouvindo bem, Wallace? Estou lhe ouvindo bem, Sheila. A live é de 8 horas. Vocês, assim, nós estamos antecipando aqui porque a gente estava com um probleminha técnico e a gente, para evitar que o problema se prolongasse, a gente pediu apoio aqui da nossa equipe técnica. Então, vocês aproveitem para convidar as pessoas para chamar para essa live que nós vamos estar aqui tendo um papo... Um papo quântico aqui com a doutora Sheila Xenofonte, grande especialista nos olhos essenciais. E aí será uma oportunidade maravilhosa para a gente atualizar os conhecimentos sobre os olhos essenciais e também para a gente utilizar esses conhecimentos nesse momento agora, saber como utilizar os olhos essenciais para aumentar a imunidade, essas questões emocionais. Muita gente com depressão, muita gente... Muita ansiedade, né? Enfim, as pessoas têm... Eu tenho feito lives todos os dias e sempre tem pessoas trazendo essa demanda de muita preocupação, né? E aí nós vamos estar exatamente trabalhando hoje esses aspectos, né? De forma que você possa saber um pouco sobre os olhos essenciais, suas propriedades, composição química, a ação no sistema imune, tá? Então, deixa eu ver aqui. Nós já estamos... Então, Sheila, vamos... Pronto, já são oito horas, né? Já são oito horas. Nós antecipamos a live aqui para o pessoal do Facebook e nós vamos entrar agora no Instagram, tá? Então, o pessoal do Instagram... Nós vamos entrar no Instagram, tá? Então, Sheila, eu vou entrar e você faz o pedido, né? Você faz o... Faz o pedido... No caso, você faz o pedido e eu aceito. Não, eu faço o pedido para entrar, né? Não, você é que faz o pedido. Quando você entrar, vai aparecer o teu nome do lado, certo? Tô aqui no teu Insta já. É, peraí, deixa eu... Eu tô entrando. Então, um minuto. Pronto, tô entrando aqui. Vamos ver se... Vamos dar tranquilo em relação... Aí você bota o fone de ouvido no Insta que vamos ver se funciona. Aí você... Pronto, já estou ao vivo no Insta. Estamos ao vivo aqui no Instagram e no Facebook. Aí você, quando aparecer o seu nome, quando você entrar na live, você vai entrar na live. Aí vai aparecer o seu nome. Aí do lado direito tem uma caixinha. Pronto, você já colocou aqui. visualizado. Pronto, eu já estou chamando a Sheila aqui. Vamos torcer que dê tudo certo aqui. Que às vezes dá umas interferências. Só um praí. Eu tô... Isso, tá ótimo, tá ótimo. Tá? Agora vamos ver se a questão do eco aqui... Já tá com eco. Tem um ecozinho aí. Deixa eu tirar o... Eu vou baixar meu som totalmente. Tirou o eco? Pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Vamos ver se o Insta tá ouvindo. O eco que eu tava ouvindo também parou, né? Tá bem baixinho aqui. Tô ouvindo bem baixinho só o som aqui. Pessoal aí, tá tudo bem? Laís, tá tudo bem aí no Instagram? Tá tudo bem aí o seu no Instagram? Tá tudo bem no Facebook, gente? Me dê um feedback aí, porque às vezes dá uns negócios aqui que a gente não entende, né? Boa noite, boa noite a todos vocês, boa noite. Tá tudo bem? Ah, que bom. Então, acho que tá ok, Sheila. Fala aí, Sheila, pra ouvir. Olá. Ah, tá ótimo. Tô tranquilo? Tá ótimo. Ah, tá, tá perfeito. Tá ótimo. Tá dando um pouquinho de eco só, mas acho que tá... Mas eu creio que dá pra seguir. Dá pra ir, é. Ok? Tá legal. Deixa eu ver aqui, tá tranquilo. É o meu? Gente, entro... Oi? Não, tudo bem. Só tô ajeitando aqui um pouco. A gente aí da Holanda, ainda tem um pouco de eco as pessoas falando. Vê se você baixa o seu som do seu... Baixa o seu som do seu Instagram, Sheila. O meu baixei totalmente, aí diminuiu bastante. Baixa o som... Deixa sem som do celular. Baixa o som do celular pra ver. Pronto, baixei aqui. Baixou, Ceci. Gente, vocês que estão chegando aí vão dizendo e onde é que vocês estão? Que cidade vocês estão? Que país vocês estão? Já vi gente aqui da Holanda. Deixa o nome de vocês aí. Bom, o nome a gente já tá vendo, né? Mas diz aí de onde é que vocês estão pra que a gente vá, como a gente tem feito todos os dias. Nós estamos fazendo live com esse objetivo de... Ih, Sheila. Já tem gente aí falando pra vocês. Tá travando um pouco, mas o travando pode ser a questão... Tem gente em Lisboa, Botuporândia, mais uma pessoa de Lisboa, Maria João. A questão do travado pode ser sua internet, né? É. A Carla de Petrópolis. Então, vocês vão chamando... Vão dizendo aí de onde você... Brejo do Santo, no Ceará, Recife, Daniele, de Petrópolis, aparecida de Malta, na Paraíba, Liliane, de Porto Alegre, que eu tô vendo aqui nos dois. Eu tô vendo aqui nos dois. Eu tô vendo aqui nos dois. O Itabu Pará. É, Pepe Ninho, de Porto Alesa. Pois é, Maria Ramos do Rio, Ribeirão Preto, Baixada Santista. Que maravilha. Parazão, olha aí. Parazão, Parazão, Goiânia, Ribeirão Preto. Que maravilha, gente. Compartilhem essa live, porque essa live aqui nós vamos trazer um conteúdo muito precioso. Monteiro, lá na Paraíba, Curitiba, Cáceres, no Mato Grosso. Meu Deus do céu, muito legal na internet. Ceará, né? É, Ceará e Pes, aí. O Cici Fernando tá dizendo que ele conhece, viu? O Cici Fernando disse que conhece a Pesce, meu filho. Tá dizendo, ela é daqui do Ceará, né? É, sim, com certeza. No YouTube não estamos, não, viu? Porque, como nós estamos transmitindo pelo Zoom, o YouTube é quando eu faço em casa. Aí eu posso botar nos três. Mas hoje é só Facebook. Então, o pessoal do YouTube migra para o Facebook ou para o Instagram. Salvador. Então, gente, é isso aí. Nós vamos dar início à nossa live. Vamos estar falando hoje de um tema extraordinário, que são exatamente os olhos essenciais. e estamos aqui com a Sheila Xenofonte, que é uma grande especialista, estudiosa, pesquisadora, professora universitária, doutora. Então, uma pessoa que tem aí e apaixonada também pelo que faz. O tema de hoje é exatamente olhos essenciais para levar à imunidade. Vamos falar sobre essas questões emocionais também, depressão, ansiedade, pânico. Ou seja, esse momento que muitas pessoas estão em um nível de angústia muito grande com essa situação toda da quarentena. Eu fico aprendendo Cidade Nova, Caculé, lá na Bahia. Olha só, toda vez aqui aparecem umas cidades interessantes. Caculé. Seja bem-vinda aí à Vera, lá de Caculé. O Brasil e o mundo, né? É, mas é cada cidade aqui, Sheila. Toda vez que eu faço uma live, tem gente em alguma cidade que eu nunca ouvi falar. Isso é muito legal. Nosso país é gigante, é grandioso. Então, Sheila, vamos iniciar. Portugal está pirando, tem gente falando aí. Então, vamos exatamente trazer um conforto aqui para vocês a nível de conhecimentos. E vamos trazer essa perspectiva de vocês saberem mais sobre os óleos essenciais. Então, Sheila, eu vou passar a bola para você e eu vou exatamente pedir que você faça uma introdução, imaginando que aqui tem pessoas que talvez nunca usaram óleos essenciais. Às vezes também nem ouviram falar, né? Porque sempre tem pessoas leigas e tem aquelas pessoas que já fazem uso, mas às vezes não têm o conhecimento adequado, né? Então, que você possa falar um pouco o que é que são óleos essenciais e quais são as suas propriedades principais, né? Como é que nós podemos usufruir dessa inteligência que eu chamo de inteligência da floresta, né? Que isso tudo vem aí da natureza, né? E as pesquisas científicas estão cada vez mostrando esse potencial extraordinário que tem esses óleos essenciais, que é exatamente a voz aí da floresta chegando até nós. Verdade. Bem, boa noite, Alice. Boa noite ao Brasil inteiro que está nos assistindo, o mundo. É um prazer imenso estar aqui nesse espaço, um espaço que eu acompanho sempre. E já estivemos uma vez aqui falando sobre óleos essenciais, com a ação do sistema nervoso. e hoje a gente vem trazer um debate, um assunto muito interessante, que é a ação desses óleos essenciais no sistema imune e também na questão da ansiedade, depressão e alguns estúdios do sistema nervoso. Bem, gente, óleos essenciais são óleos especiais extraídos de plantas aromáticas que são riquíssimos entre ciclativos. Chega, você pode baixar um pouco o seu celular, porque o pessoal está vendo que não está te vendo muito bem. Só para você... Sim, baixar o celular, né? É para você aparecer mais. Isso, para você aparecer mais aí. Se eu clipei aqui também, vou só baixar aqui o clipe pé. Ou subir. Eu não sei se é baixar ou se é subir, na verdade. Está para ver aí? Não estão te vendo muito bem. Acho que melhorou um pouco. Vou baixar aqui um pouco. O computador também vai ficar um pouco em meio. Ok? Vamos lá, pessoal. Está dando para ver? Está, está ok. Ok. Então. Voltando aqui ao conceito. Então, óleos especiais são óleos extraídos das plantas aromáticas que, como eu falei, são ricos. Esses óleos são ricos em princípios ativos de uma gama muito grande de substâncias com propriedade terapêutica. Deixa eu ver só um... Vamos ver se a gente vê... Tem algumas pessoas reclamando do som, Sheila. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. e a imagem... Não sei se ele ia baixar o celular. Alô, estão vindo? Você está com fone de ouvido, não é? Estou. Estou com o som do computador por causa do zoom, não é? Que é no computador. Está dando para ouvir? Olha aí. Não sei se é o som do computador. Está trabalhando. O som está ruim. A comunicação dela. Olha aí. Está ruim? Aqui, para mim, está aparecendo um pouquinho do som. Um eco, é? É um pouquinho... Mas está dando... Estou conseguindo entender bem. Olha aí. Está me ouvindo bem? Agora, pode ser que esteja a internet. A internet, pelo que estou vendo, a imagem sua está um pouco embaçada. Baixar o som do computador. Deixa eu baixar o som do computador. É, eu baixo o som do computador. É como se a sua internet tivesse um pouco... Porque a sua imagem não está muito nítida para mim, entendeu? É como se a internet não tivesse um pouco... E aqui está perfeito. Aqui está perfeito. A imagem está perfeita. É, com outros programas abertos. É, se você estiver com algum outro programa aberto, vale a pena baixar e deixar só o celular. Está com algum programa aberto no computador? Não. Ou no celular? Não. 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 Alguém disse isso aí que melhorou. Melhorou? É, alguém falou. Melhorou. Vamos lá. O áudio dela melhorei. Melhorou. Pronto. Pronto. O som melhorou. O som melhorando. É, a imagem está um pouquinho realmente... Mas o som está melhorando. Está bom agora. Melhorou o som. Pronto. Ótimo. Vamos lá. Pode seguir. O link... Não. O link do... Você pode ir para o Facebook. Tá? Então, quem quiser ir para o Facebook, está sendo passada na minha... Não é no Zoom. Está passada na minha fanpage. Tá? Na minha fanpage, você assiste também. Lá está passando direto. Lá não está com nenhum... Está ok. Vamos lá, Sheila. Vamos seguir, então. O som está ok. Então, ótimo. Vamos embora. Então, vamos começar. Recomeçar para que as pessoas que passaram a ouvir agora, né? Posçam... Isso aí para o Facebook, viu, gente? E vai lá para a minha fanpage, que lá está tudo ok, né? Pelo que eu estou vendo, é uma questão só do Instagram. Mas agora melhorou o som. Está ok. Para mim, ficou ótimo também. Para mim, está ótimo aqui. Imagem e som. Boa noite, pessoal. Mais uma vez. Vamos falar um pouco sobre os óleos essenciais e as suas propriedades, tá? Então... A gente vai falar sobre óleos essenciais, que são óleos, que são produzidos a partir de plantas aromáticas, que têm uma composição química muito rica, com vários princípios ativos, ou seja, componentes que têm altas propriedades terapeutas e que são extraídos das plantas e que esses componentes químicos dos óleos essenciais fazem parte do metabolismo secundário das plantas, né? Que é o metabolismo... Que são substâncias que nas plantas exercem o papel de defesa, de adaptação, de convivência. Então, os óleos essenciais realmente são produtos... Ô, Sheila, deixa eu lhe interromper mais uma vez aí. Você tem como você botar alguma coisa para você subir? Porque é o seguinte, a tua imagem está em cima dos comentários, entendeu? Você fica mais alta. Você fica mais alta. Você sentar numa almofada, alguma coisa para você ficar mais... É porque, como o seu rosto está na parte de baixo... Eu me consigo uma almofada, por gentileza. É, se o seu rosto ficar colado lá com a minha imagem, vai dar para o pessoal ler melhor, porque o teu rosto está em cima das letras, entendeu? Aí o pessoal está pedindo para me melhorar. Não é legal tirar os comentários, porque aqui a gente ouve, acompanha o que vocês estão falando. Então, deixa... Deixa elas... Você me pegou? Subam, se puder subir mais. Subir mais. Ou então você mexer com o celular, né? Ou você bota a almofada... O celular está no tripé? É, não sei lá. Você tiver como baixar ele um pouquinho. Baixar mais ou subir? Baixar mais? É, se baixar o celular, você sobe, né? Porque a questão é que a tua imagem está coincidindo com os comentários. Agora melhorou. Melhorou um pouco. Aí. Está melhor. Vamos lá. Vamos lá. Aí? Está bom? Fique mais para o lado de cá, para o lado esquerdo. Isso. Direito esquerdo. É o contrário. Para lá, para o outro lado. Para o outro lado. Isso. Porque aí os comentários estão aqui e você não fica cobrindo o teu rosto. Ah, ok. Vamos lá. Cheio, uma vez. Eu viajei com você. Viajei com você. Não sei se você se lembra. É a Ceci Fernanda, lá do Ceará. Aquela que falou que lhe conhecia. Ah, sim, sim. Então, vamos lá. Continuando, né? Para que a gente... Eu acredito que pegaram o indício. Então, as propriedades terapêuticas dos olhos essenciais, elas são atribuídas, né? A... Os seus componentes químicos. Então, há uma gama muito grande de estudos científicos que embasam essas propriedades. E embasam baseado exatamente na constituição química, tá? Desses olhos essenciais. E esse embasamento científico, ele vai dar suporte para a gente, tá? Para que a gente possa conhecer e também usar esses olhos essenciais de uma forma adequada, de uma forma segura e que traga realmente as respostas terapêuticas que eles propõem, tá? Então, os olhos essenciais, gente, o meu encanto... Olha, estou aqui com três olhos essenciais aqui, viu, Xerê? No meu papelzinho aqui. Eu também estou com um difusor aqui, estou com o meu colar, né? Eles... Os olhos essenciais, eles têm uma riqueza, principalmente na atuação. Porque eles atuam tanto na parte física, como psicológica, como energética. Tem uma atuação dentro da nossa energia vital, que é uma coisa que hoje nós precisamos ativá-la bem. E também atua estimando o sistema imunológico, reforçando esse sistema imunológico. O que é, sem dúvida nenhuma, uma referência, né? Você estando com o sistema imunológico preparado, bem fortalecido, é uma grande referência para manter a nossa homeostasia e bem-estar. Então, como a live, ela escuta o sistema imunológico, os olhos essenciais, eles desempenham um papel muito importante no sistema imunológico. Então, de forma, os olhos essenciais, para a gente fazer a introdução, de forma, os olhos essenciais são utilizados, como nós não podemos usar olhos essenciais. Então, os olhos essenciais, eles podem ser usados de forma, na inalação, que pode ser inalação direta, que pode ser inalação de difusor de ambiente, não difusão de ambiente. Pode ser do tópico, através do ensaio, e, em alguns casos, em determinados olhos também, para o uso oral, a ingestão, tá? Dentre essas propriedades que os olhos essenciais apontam, nós temos, por exemplo, propriedades comprovadas cientificamente. Nós temos efeito anti-inflamatório, analgésico, antiviral, antifúngico, bactericida. Nós temos propriedades antioxidantes, antiterceirígenas, imunostimulantes também. Tem uma atuação também em grandes estudos, com atuação do sistema nervoso, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insônia, estresse, né? Então, com certeza, os olhos essenciais, inclusive, estão em grande evidência em nível mundial, porque, Wallace, você sabe, os olhos essenciais, eles estão usados e conhecidos pela humanidade, remontando a antiguidade, né? Temos aí 6 mil anos de uso, os gregos, os romanos, os egípcios, as curas e os usos para várias pestes, para várias infecções, inclusive para a beleza também, sempre foi usado em vários países. E, mais ou menos, há 70 anos para cá, o uso dos olhos essenciais de forma terapêutica e com estudos científicos foi denominado o termo aromaterapia. Então, aromaterapia não é simplesmente uma terapia de odores, de cheiros, né? É a terapia com olhos essenciais, tá? Em que, desde a década de praticamente de 30, no século passado para cá, vem se evoluindo cada vez mais os seus estudos científicos, né? Exatamente dentro dessa ação, tanto física, como psicológica, como energética, conversando, de certa forma, interagindo, né? A atuação dos olhos essenciais, ela é sistêmica, ela é integral, ela, além de trabalhar esses corpos físico, mental, energético, dentro do nosso organismo há uma interação muito forte entre sistemas também, a atuação entre sistemas, sistema imunológico, sistema nervoso, sistema endócrino, e tudo isso bem basado cientificamente, né? Eu sou apaixonada por produtos naturais, sou pesquisadora de produtos naturais, meu mestrado, meu doutorado, e cada dia mais você sabe disso e a gente sabe que a natureza nos dá todas as possibilidades medicamentosas, né? De uma forma natural, de uma forma segura, da nossa origem, da nossa essência, né? Que é a essência divina, que é a essência natural, e eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar hoje com vocês, falar um pouco sobre essa terapia, que é o uso de olhos essenciais. Maravilha, Sheila. É importante que vocês saibam, gente, né? Que, como Sheila falou, os olhos essenciais remota aí a antiguidade, uma das estratégias mais antigas, né? Nos processos de cura, né? De autocura. A grande questão é que a humanidade rumou para essa questão da química, né? Então, por exemplo, a gente hoje tem essa pandemia, né? Nós temos essa pandemia desse vírus, é um vírus fraco, né? É um vírus fraco, ou seja, fraco por quê? Porque quando o nosso sistema imune está preparado, um vírus como esse é fichinha, entendeu? A grande questão é que ninguém está falando sobre como aumentar a imunidade das pessoas, né? Não tem uma receita de um suco na televisão, não tem ninguém falando de vitamina D3, não tem... Quer dizer, tem a gente aqui, né, que está falando, que nós trabalhamos já com medicina natural, e não tem ninguém falando sobre os olhos essenciais, sobre atividade física, sobre meditação, sobre um monte de coisa que a gente sabe, que é o que a gente precisa fazer, se alimentar adequadamente, alimentação orgânica, entendeu? Então, é importante que vocês entendam que a gente vive dominado por uma mentalidade de adoecimento, né? E é isso que faz essas pandemias causarem essas tragédias no mundo, porque ninguém... As pessoas não estão acostumadas a se prevenir das doenças e promover a sua saúde no dia a dia, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui com essa série de lives, e eu convidei a Sheila exatamente porque essa parte de olhos essenciais é algo que muita gente desconhece, né? E eu venho estudando essas temáticas, eu converso com Sheila de vez em quando, então, os trabalhos que estão sendo feitos no Japão, extraordinário trabalho científico, mostra que um dia, um dia dentro da floresta, você aumenta em 40% o número de células anti-câncer, esse natural killer, né? E você, dois dias, você passa de 50%, você fica com sua imunidade alta durante um mês, entendeu? Mas ninguém fala sobre essas coisas, né? Então, o que nós estamos buscando trazer para vocês aqui é exatamente essa fundamentação. Sheila é uma pesquisadora, uma pessoa apaixonada pelo trabalho que faz, uma divulgadora desses conhecimentos, né? E o meu trabalho também tem sido exatamente isso, promover esses conhecimentos naturais para que vocês possam entender que existe maneira da gente se proteger, né? Da gente se cuidar. Então, não é ficar esperando uma nova pandemia aparecer para você ir atrás de remédio. O pessoal está atrás de vacina, ao invés de estar buscando repor vitamina D3 ou estar tendo um cuidado aí, por exemplo, utilizando suplementação e os óleos essenciais. Então, Sheila, eu gostaria que você falasse sobre essa questão da ação. Nesse momento que as pessoas, naturalmente, as pessoas que estão adquirindo o vídeo, são pessoas que estão com imunidade baixa, isso reconhecidamente. Inclusive, uma pesquisa que veio da Itália, de Torino, de três pesquisadores, mostrou que as pessoas lá estão exatamente com imunidade baixa de vitamina D3, né? E aí, quando você toma vacina com imunidade baixa de vitamina D3, você vai ter mais problema ainda, entendeu? Então, eu gostaria que você falasse dessa ação. Como é a ação dos óleos essenciais no sistema imune? E depois a gente vai falar, tem pessoas aqui já perguntando o óleo para dormir, já tem outras pessoas perguntando para outras coisas. Depois a gente entra nessas particularidades aí, na insônia, na depressão, na ansiedade. Mas como é que a gente pode usar os óleos essenciais para aumentar a nossa imunidade? Porque isso a gente já viu que a floresta, os óleos essenciais, ele representa essa inteligência da floresta. E a floresta, a pesquisa científica, já está mostrando. Entrou na floresta, você está tomando um banho de floresta, que é como o japonês chama, um banho de floresta. Nada mais são do que esses óleos essenciais liberados pelas árvores para nos proteger. É uma coisa linda isso, né? Verdade, Alice. Complementando isso que você está dizendo, os óleos essenciais, eles são exatamente substâncias voláteis. Então, a partir do momento que a gente está na floresta, inclusive, recentemente, eu dei um curso aqui de óleos essenciais, e a aula prática foi na floresta, que foi belíssimo. E quando a gente está andando na floresta, essas plantas, os vegetais, elas liberam essas substâncias voláteis como uma forma de defesa, de adaptação, de convivência. E isso é maravilhoso. E você pode ter acesso a essas substâncias andando na própria floresta. E você pode trazer a floresta para a sua casa no óleo essencial. Você pode trazer uma composição riquíssima, maravilhosa de óleos essenciais. E isso tudo é embasado cientificamente, da extração ao uso, é uma coisa maravilhosa. E por falar em sistema imunológico, parece que é muito importante a gente entender que o sistema imunológico é uma rede interativa de órgãos, de células, de moléculas, que vão agir de uma forma, digamos assim, organizada de uma forma coletiva e coordenada para defender o nosso organismo, da ação de agentes estranhos, de micro-organismos patógenos, como vírus, bactérias, fungos. Então, o nosso corpo tem essa defesa chamada sistema imunológico, que age tanto de forma extracelular como de forma intracelular. Então, nós temos os macrófagos, nós temos, por exemplo, os linfócitos especializados, que são essas células natural killer, que agem de uma forma intracelular. Então, eles entram nas células e destroem as células infectadas. Nós temos derivados de linfócitos, nós temos proteínas plasmáticas, temos os anticorpos, que nos defendem de toda a agressão e invasão desses micro-organismos. E essa organização do sistema imunológico é a nossa defesa. É hoje, inclusive, o que a gente tem de eficaz para combater, por exemplo, a infecção viral, que é uma pandemia. Então, fortalecer o sistema imunológico é essencial para defender o nosso organismo dessa e de qualquer outro tipo de agressão, de invasão, digamos assim, de vírus, bactérias ou fungos. E é importante destacar que essa resposta imune, ela tem uma importância fundamental para combater esses agentes infecciosos. Então, pessoas que têm o sistema imune, ou que estão com o sistema imune abalado, deficiente, elas são suscetíveis a infecções, a agressão e a invasão de agentes estranhos, de agentes de micro-organismo patógeno. O contrário também é verdadeiro. Então, as pessoas que estão com o sistema imunológico reforçado, o sistema imunológico realmente atuante, fortalecido, elas vão conseguir combater esses micro-organismos. É tanto que, olha bem, sabemos, isso é fato, que o número de pessoas expostas à infecção é infinitamente superior, não infinitamente, mas é muito superior aos que desenvolvem a doença. Vamos pegar o caso hoje. Então, existem mais pessoas expostas e infectadas do que sintomáticas. Então, existem mais assintomáticas, pessoas que não desenvolveram a infecção ou a doença, os sintomas, por quê? Porque estão com o sistema imunológico fortalecido. Isso é muito importante deixar claro. Existe um número maior em qualquer infecção, existe um número maior de pessoas infectadas do que de pessoas que desenvolvem realmente a doença. E esse diferencial é com o sistema imunológico. Então, os óleos essenciais, vários estudos, talvez seja o maior número de estudos que existam de óleos essenciais, é em relação a micro-organismo, é em relação a antifactivos, vírus, bactérias e fluidos. E, por exemplo, vários estudos científicos, eu até destaquei alguns aqui, que são muitos, mas vários estudos científicos mostraram, por exemplo, a ação de óleos essenciais em relação a outros vírus. Vírus da herpes, comprovadamente, vários óleos essenciais que a gente vai ver quais, o vírus, o ebola, a influência H1N1, nós temos trabalhos e fantásticos pesquisas em relação a isso. E temos também, para você ter uma ideia, as pessoas perguntam assim, ah, sei lá, óleos essenciais cura a COVID-19, que é a doença, a gente vai já falar um pouco sobre eles. Ah, nós não podemos afirmar várias coisas. O que a gente tem que entender é que a ação dos óleos essenciais, ela vai ser imperial em relação a fortalecimento do sistema imunológico e também antiviral. Olha bem, eu vou destacar alguns estudos que não foram feitos com o coronavírus, uma cepa atual, mas que, por exemplo, teve um misturo, um quartil, que foi com o vírus, que é um tipo de coronavírus, porque o coronavírus, ele é uma família de vírus, que tem várias cepas, várias formas, digamos assim, que tem uma capacidade de transmutar também muito grande e teve um vírus que era da Sars, que a gente chama, que é a síndrome respiratória aguda severa. E esse vírus, esse vírus específico, que é um tipo de coronavírus, foi feito um estudo com o óleo essencial de louro. O óleo essencial de louro teve uma atuação contra esse coronavírus, que não é o coronavírus atual. O coronavírus, a cepa atual, ele chama-se Sars-CoV-2. Então, era outro tipo de coronavírus, mas que tem, digamos assim, é da mesma família e tem grandes semelhanças, em que esse óleo do louro, ele teve uma ação de combate a esse vírus. Como é que age essa classe de vírus? O coronavírus, eu acho que vocês têm visto muito a imagem, ele tem um envelope, eu tenho que, mas ele tem proteínas que são espículas na forma de coroa, por isso que são chamadas de coronavírus. E essas proteínas, elas vão encontrar receptores em algumas células, no caso dos coronavírus, são principalmente células epiteliais do pulmão, rins, intestino, e se ligam, invadem essas células, infeccionam e depois se multiplicam. Então, esse estudo, ele foi muito eficaz a esse tipo de coronavírus, que é o coronavírus chamado só Sars. Então, mesmo não sendo coronavírus atual, tem um estudo publicado sobre esse óleo de louro. Mais na frente eu vou dar algum outro exemplo. Um outro estudo antiviral dos óleos essenciais foi com o ebola. Só tem um artigo também publicado, mas ele tem mais ou menos a mesma característica do coronavírus em termos de infecção. E aí, esse estudo foi com o cravo da Índia. Esse óleo é fantástico, gente. O óleo do cravo da Índia existe em diversos estudos. Se você colocar aí na base PubMed, que é uma base científica muito respeitada mundialmente, você vai encontrar milhares mesmo de artigos sobre óleos essenciais e vai encontrar por exemplo esses artigos. Em relação ao ebola, foi feito, realizado com o cravo da Índia. O principal componente do cravo da Índia, que por sinal dificilmente tem um óleo que tenha esse componente, chama-se eugenol. Eugenol? o eugenol, isso. O eugenol é um constituinte químico que ele foi estudado também isoladamente, mas ele tem um poder muito mais atuante, a gente sabe disso. nos óleos essenciais, porque o óleo essencial ele tem vários componentes. A gente discutiu uma vez aqui sobre isso, falou sobre isso, tem de 50 a 400 substâncias diferentes, dependendo do óleo. E todas elas têm um papel importante, sendo que tem aquele componente majoritário. Então, o eugenol, ele, vários estudos depois foram feitos, em cravo da Índia com o eugenol, mostrando o poder que ele tem, antiviral e imunostimulante. Então, é um óleo que aumenta muito a produção de glóbulos brancos e também a destruição viral, que é a inativação do vírus. Outro artigo, e esse nós temos mais estudos, que é sobre a influenza, H1N1, que também assolou o mundo junto com o ebola. E também, a influenza, só que a influenza tem dois tipos de proteínas, que faz essa ligação com a célula e invade essa célula para infectar. Então, foi feito um estudo, vou destacar aqui, um deles, que ele foi feito com vários óleos essenciais. E, por exemplo, o óleo de louro, também, que já foi feito um estudo também para um tipo de coronavírus. O óleo de cravo da Índia, também, que tinha sido já feito para o ebola. O T3, que é o melaleuca, conhecido como melaleuca, muito conhecido, hoje, muito consumido e respeitado. O óleo de canela, o óleo essencial de canela, também tem muitos estudos com potencial antiviral espetacular. inclusive, é muito eficaz para gripes, inclusive a gripe H1N1. E o álice, que não é muito comum, mas o óleo de bergamota. Bergamota. Bergamota, que é um cito, né? O óleo de bergamota, para vocês terem ideia, para você terem ideia, esse estudo, ele foi feito em mais ou menos 30 minutos e pela metodologia de inalação, inalação no ambiente, difusão no ambiente. E durante 30 minutos. Então, todos esses óleos, durante 30 minutos de difusão no ambiente, conseguiu inativar os vírus. E aí... Você está se referindo à bergamota ou a esses todos? Não, a todos eles. A todos eles. O cravo, o louro, a bergamota e a melaleuca. Melaleuca e a canela. A melaleuca também é conhecida como tetri, viu, gente? Tetri, a ave do chato. Só que a bergamota, em 10 minutos, já tinha inativado os vírus completamente. 10 minutos? De inalação. Por que eu digo inalação? Porque a gente geralmente diz, ah, só inalar, né? Mas a inalação, quem estudou olhos essenciais, é um grande estudioso do sistema olfativo. Porque, revisando para as pessoas que ainda não tinham visto, mas o nosso sistema olfativo, ele tem neurônios, ele tem o bulbo olfatório que dá acesso para que as moléculas voláteis dos olhos essenciais possam ter acesso ao cérebro rapidamente, vencendo a barreira hematocefálica, ao córtex cerebral, mas principalmente ao sistema límbico também, né? Então, que é o sistema, é o nosso cérebro emocional, é o cérebro da memória e vários eventos que a gente pode falar mais na frente. E também, em questão de minutos, ele está nos nossos pulmões, então, ele tem uma ação muito direta, um impacto muito direto no trato respiratório e também está rapidamente na nossa corrente sanguínea. Então, tendo acesso à nossa corrente sanguínea, essas moléculas têm acesso a todos os tecidos, a glândulas, ao sistema imune. Então, é de uma riqueza, são moléculas de uma riqueza de atuação tão profunda, tão inteligente, tão bela, porque, claro, que a indústria farmacêutica não tem muito interesse em relação a essa investida, embora... Porque não podem patentear isso, né? Isso é da natureza, né? Então, é importante que vocês entendam, gente, que a indústria farmacêutica, ela trabalha com produtos que não são da natureza, porque os produtos da natureza não podem patentear. Ou seja, todo produto que você vai numa farmácia e compra um medicamento antelopato, você está comprando um medicamento sintético, né? Como diz o doutor Laí Ribeiro, é um extraterrestre, ou seja, é uma coisa que não existe. Então, tem que ser feito alguma coisa sintética e coisa sintética que o seu corpo não reconhece vai gerar problema para o seu corpo. Daí tantos efeitos colaterais, né? Por isso que, nesse momento, ninguém divulga vitamina D, D3, ninguém está divulgando óleo essencial, ninguém está divulgando suplementação, nem sucos, os sucos verdes, né? Nós vivemos num país com tantas frutas cítricas, não tem ninguém fazendo, o Ministério da Saúde devia estar fazendo uma campanha, era uma campanha de nutrição básica para aumentar a imunidade, o pessoal tomar suco de limão todo dia com cenoura, por exemplo, beterraba, laranja, acerola, hoje eu tomei, eu estou com dois litros de suco de acerola aqui em casa, entendeu? Então, tudo isso são coisas simples, mas assim, ninguém fala, o pessoal pode tomar vacina, né? com imunidade baixa, com um monte de pessoas tendo um monte de metais pesados, efeitos colaterais, enfim, é muito importante que vocês saibam isso, isso aí que Sheila está trazendo é uma preciosidade, ela está trazendo a inteligência da natureza, que é isso que nós estamos precisando nos reconectar, né? Porque o que está levando a esse adoecimento em massa é exatamente essa agressão diária ao corpo com tanta medicalização de produtos químicos, né? Que o corpo não entende, ele se rebela, ficando cada vez mais doente, a gente está buscando aqui um outro caminho, a gente está buscando um caminho, então voltando aí, Sheila falou, seis mil anos atrás já se usava os óleos essenciais, então essa é a proposta desse trabalho que a gente está fazendo lives diariamente aqui, né? E Sheila está, para quem está chegando agora, ela está trazendo a essência, conhecimento científico, né? As evidências científicas de como os óleos essenciais já foram utilizados em várias dessas gripes anteriores, em vários desses vírus com extrema eficácia. Verdade. E assim, Wallace, você falou uma coisa muito interessante, quando a gente suba os óleos essenciais, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é como eles agem no nosso organismo. E eles não são agentes estranhos, eles não são invasores, né? Então, quando você usa um medicamento que é sintético, que tem um ou dois principativos apenas, além de as células estranharem, porque não faz parte da frequência vibracional, né? Molecular e celular, e quando você inala ou traz para dentro do nosso corpo as moléculas dos óleos essenciais, elas são extremamente bem-vindas pelas células, elas são extremamente harmoniosas, né? Porque elas não são invasivas, elas são reconhecidas porque elas mantêm uma frequência de outro ser vivo que é a planta. Ela vem com a alma que a gente chama da planta, ela vem com a frequência da planta, que por sinal, já foram estudadas as frequências, né? Das moléculas dos óleos essenciais, que um dia a gente conversou sobre isso, e a gente sabe que a frequência dos óleos essenciais, não existe uma molécula de óleo essencial que vibre uma frequência baixa que é a frequência da doença, a frequência dos sintéticos, por exemplo. Bem altas as frequências, algumas são altas. A menor frequência dos óleos essenciais são frequências acima da frequência de doença. Então, você tem, por exemplo, um dos óleos de maior frequência vibracional, que é o olíbano, a mirra, a lavanda. Olha o olíbano, olha o olíbano aqui. A hortelã pimenta, a hortelã pimenta. A hortelã pimenta é maravilhosa. É maravilhosa. Eu estou com ele aqui no difusor. Eu estou aqui no meu lencinho e tem o hortelã pimenta aqui também. Pois é. E aí, o que é que acontece? O ideal do óleo essencial, o grande, a grande estudo hoje, porque é estudado mundialmente, a aromaterapia é uma especialidade médica na Europa. A aromaterapia é a disciplina da medicina na Europa. França, Alemanha, Inglaterra, eu estou visitando três países seríssimos em pesquisa. E nós temos infinito de pesquisas, de livros publicados. Os médicos, eles prescrevem óleos essenciais, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os nutricionistas. inclusive nós temos aqui... só para dar um exemplo aqui, que eu estava, quando eu estive com Sheila lá em Juazeiro, eu estava falando para ela, Sheila, há alguns meses que eu deixei de usar shampoo e condicionador e só uso óleo de coco. Ela diz, olha, além disso, aí você pode botar o óleo de alecrim e de hortelã pimenta. Então, esse cabelo que eu estou aqui, gente, ele não tem shampoo, ele tem óleo de coco, alecrim e hortelã pimenta, entendeu? Então, desde aquela época, Sheila, que eu ando sempre, todo santo dia, é o que eu uso no meu cabelo, é apenas isso aí, para você entender o poder dos óleos essenciais. E Sheila mandou também alguns trabalhos científicos. Você não tem fumo, não tem caspa, não tem nada, meu cabelo tem nada, não tem nada, não existe nenhum problema. Então, é uma coisa impressionante como a natureza realmente tem esse potencial de cura extraordinária. Inclusive, o uso do alecrim, eu mandei esse estudo para você, ele foi melhor do que o minoxidil, que é o sintético, o usado manipulado, e usado aí para antiqueda, para calvície. Para queda de cabelo. Tanto o hortelã pimenta como o alecrim, você mandou dos trabalhos científicos contando isso. Isso, o alecrim também tem muitos estudos, e potencializado com a hortelã pimenta. Então, se você pega esses óleos, você vai dizer assim, ah, então, esses óleos são eficazes para o coronavírus atual, COVID-2. Não se sabe, não existe um trabalho científico sobre óleos essenciais para esse vírus ainda publicado, deve estar sendo estudado. No entanto, o que a gente sugere, baseados em estudos de outras cepas de coronavírus, do ebola, que também foi um poder de infecção muito grande, da influência... Eles são vírus, que são vírus também, e esses óleos tiveram... Eles são vírus, e também teve uma atuação bem extensa, assomou muito a humanidade. Muito, muito, muito. E os trabalhos foram extremamente eficazes. Então, se você olhar aí quantos olhos eu falei do lolo para a outra cepa do coronavírus, falamos do cravo da Índia, falamos canela, falamos do... e sim em experimentos. Do titui, da bergamota... Qual é esse aí que você falou? Pitui? Titui, que é o melaleuca. Ah, o titui, é o melaleuca, certo. Então, seria o bergamota, melaleuca, cravo, louro e canela, que já foram... Já existem trabalhos... Para outros vírus. Para outros vírus similares. Que tem uma atuação similar, exatamente. Inclusive, o cepa também de um covid desse aí. Isso. E aí, o que acontece? O que a gente sugere? A gente não pode dizer que há um estudo científico, mas que, baseado nessas informações, a gente sabe que são olhos comprovadamente antivirais. E vou dizer mais, o que eu acho mais espetacular nos olhos essenciais é que eles não têm só uma propriedade. Por exemplo, não existe um olho antiviral simplesmente. Ele é antiviral, imunostimulante, anti-inflamatório, então, ele é infeccioso, anti-inflamatório, antinosseptivo. Tem várias propriedades que estão habitadas num olho só. É uma verdadeira farmácia viva, de largo espectro. Eu imagino, você me falando dessa coisa, você tem olhos, tem 400 substâncias, elas atuam sistemicamente, então, são coisas extraordinárias. A lavanda também é muito poderosa, não é, Sheila? Isso. A lavanda, talvez seja um dos olhos mais estudados e publicados, porque foi ele que deu a origem para a aromaterapia, em termos de estudo científico. Ah, ele é o primeiro, digamos assim, na história. É, porque... Nos estudos científicos. Porque ele, quando a aromaterapia foi instalada como ciência mesmo, foi um acidente que houve com um químico francês que trabalhava cosméticos, com óleos essenciais, e aí ele queimou o braço com ácido e ele usou o óleo de lavanda que fazia os cosméticos e aí ele teve a anulação da dor e não ficou com nenhuma marca da queimadura e foi queimadura terceiro grau. Então, ele começou a trabalhar isso e tal, o que é que tem na lavanda que fez isso? É um dos melhores cicatrizantes do mundo. E aí foi um feito de estudos, olha. Cicatrizante, estimula a produção de colágeno via fibroblastos, antiviral também, antifexioso, analgésico, ansiolítico, sedativo, tem diversos estudos na Alemanha, na Inglaterra, no Japão. Então, talvez seja o óleo mais coringa, o óleo de lavanda, o óleo que tem uma... Antidepressivo também. Antidepressivo, para asma, para problemas respiratórios, infinidade. lavanda, gente, olha, vocês que estão me ouvindo aqui, lavanda tem que ter em casa, viu? Lavanda, hortelã, pimenta, né? Então, depois ela vai dar uma farmacinha básica, que eu já pedi isso para ela. Hoje eu tenho uma farmácia aqui em casa, de óleo essenciais, e estou tomando aqui o óleo de copaíba, viu, Sheila? Uma gotinha por dia com óleo de coco também, é outro óleo extraordinário. Vamos falar do óleo de coco. Depois ela fala aí também do copaíba, que eu fiquei muito... Copaíba e óleo de coco também, eu quero falar no final. Maravilhoso. Então, assim, Wallace, esses óleos, além de serem óleos que têm estouros antivirais, mas é como a gente fala, além de impedir que esse vírus se multiplique, infeccione células, fortalecendo o sistema imune, é exatamente esse fortalecimento do sistema imune. Então, praticamente, diversos óleos têm essa propriedade, mas essa propriedade associada antiviral, esses que eu expliquei agora tem, nós temos outros, que a gente vai citar, o capi-limão, o hortelã-pimenta, o gengibre... O capi-limão está aqui também, viu, Sheila? O capi-limão tem muitos. Olha, Wallace, eu estava ultimamente estudando, né, capi-limão, como... O capi-limão é conhecido como capim-santo aqui no Nordeste também, viu, gente? Isso. Também pode ser chamado... Aqui em Recife é mais conhecido no sertão capim-santo, né? Mas é bom só para... Aqui também. Saber que é a mesma... Aí também é capim-santo, né? Capim-santo, aqui também. Mas nos óleos essenciais vem ou capim-limão ou capim-cidreira. Ou capim-cidreira, que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E o chá também é delicioso. Meu Deus, é bom demais. Perfeito. Você fazer o chá e quiser colocar uma gotinha do óleo também, dá uma... Uau! Uma apigreira. Super potencialidade, exatamente. Então, o que a gente tem que entender é que nós estamos vivendo, e aí como professora, eu sou professora de química, sou professora de bioquímica, sou palestrante, né, dentro dessa área, né? Sou uma grande estudiosa leitora de Wallace Lima, porque estão vendo aqui alguns livros, li todos, tenho todos, e em base também no seu trabalho. A gente sabe que nós, seres humanos, somos seres também sistêmicos e holísticos nesse sentido. Nós precisamos, hoje, nessa pandemia, nós estamos nos fragilizando de diversas formas, né? E... de que forma nós estamos, eu vou falar um pouquinho mais na frente, né, amedrontados, cheios de medos, e vou falar um pouco mais sobre como é isso no nosso organismo e como os olhos essenciais colaboram. Mas, o que é muito importante é que eu quero dizer agora é que nós temos o uso de olhos essenciais que você pode usar seguramente, né? Alguns olhos essenciais realmente precisam, a gente precisa fazer uma indicação muito personalizada, saber a idade, saber se tem alguma doença, saber se tem, tá tomando algum medicamento. Alguns olhos, eles já são mais universais, mais abertos para uso, mas, assim, as pessoas, eles se automedicam muito, você sabe disso, né? E nesse período que nós estamos vivendo, a automedicação é uma coisa que, além de trazer grandes riscos, pode fragilizar muito nosso sistema imunológico e pode dar acesso à instalação infectiva do vírus. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, não sei se, creio que você viu, liberou, agora junto com o Ministério da Saúde e alguns médicos, para que as pessoas, nessa época, agora, não usem nenhum medicamento que tenha ibuprofeno. Ibuprofeno é um AI, né? É um anti-inflamatório não esteroidal. e estão ainda em avaliação, tá? É bom e importante colocar, vai sair essa avaliação em maio desse ano, possivelmente, mas a Organização Mundial da Saúde já está sugerindo, junto com médicos, com a classe médica, que não se tome ibuprofeno nessa época. Olha o que é um medicamento sintético. Esse medicamento... Ele é a base de que medicamentos industrializados, Sheila? só para as pessoas... Tem alguns, eu estou sem ele aqui, tem até no WhatsApp, mas também não tomo, mas assim, o adivinho, esses analgésicos... Analgésicos, né? Então, hoje, por exemplo, as pessoas estão com... E anti-inflamatórios, né? Que são anti-inflamatórios e analgésicos, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Eles... O ibuprofeno é muito consumido hoje, como foi consumido o AS antes, né? Hoje, ele foi muito substituído pelo ibuprofeno. E o ibuprofeno foi sugerido que ele aumenta a expressão da enzima conversora que a gente chama de angiotensina 2, que é exatamente a receptora do vírus, do coronavírus. Então, se ele aumenta a expressão enzimática, ele vai facilitar que o vírus seja recepcionado, por exemplo, pelas células pulmonares. Então, a gente sempre discutiu isso. Eu ensino no curso de farmácia, eu ensino no curso de medicina, eu ensino no curso de enfermagem, mas uma coisa que a gente sempre discute, tenhamos bom senso de entender que esses medicamentos sintéticos, eles têm sua utilidade, seu potencial, mas eles agridem de alguma forma o organismo, porque o profeno desse, que é tão consumido popularmente, inclusive, tão consumido popularmente, traz, está aí, está sendo suspenso, esse uso pede para não usar do dano que isso pode trazer. Que dano, Sheila? Além de dar uma destruída no seu sistema imunológico, ele vai proporcionar, através de estimulações enzimáticas, que o coronavírus, que as células do pulmão recebam esse coronavírus. Olha só. Olha aí. E as pessoas sentem o quê? Febre, dor de cabeça, vai para o profeno, que é um remédio extremamente popular para isso. Outra indicação também são os corticoides, a cortisona. A cortisona e os aines, o corticoide, ele destrói o sistema imunológico, ele arrasa o sistema imunológico, a gente sabe disso. É terrível. Então, consumir... Tem outra praga também, que são os prazois, né? Isso. São outra... Gente, isso é uma coisa terrível, você não imagina como é destrutivo para o seu sistema esses prazois. Você pega os prazois, é o sistema para proteger o estômago, mas ele danifica seu fígado, ele também traz várias lesões, então, realmente, lança-se um medicamento sintético, um produto químico sintético. Ele vai desenvolver uma determinada ação, mas ele vai também gerar uma cascata de outras maléficas. E nesse período do coronavírus, é muito importante a gente não se auto-medicar, principalmente, porque a gente não sabe também quais outros medicamentos podem também proporcionar a instalação desse vírus, a multiplicação dele ou a recepção por essas células. E aí, e aí, Sheila, nós temos o quê? Hoje, gente, nós temos, claro, que além desse isolamento social, de alguma forma, é um zelo que a gente tem para com a nossa vida, para com a vida do outro, em termos dessa proliferação. Então, você não tem uma aglomeração, você realmente lavar bem suas mãos, porque o sabão, como ele é um surfactante, ele consegue destruir o envelope lipídico do vírus, a água sanitária, o álcool gel, tudo bem. Mas nós precisamos fortalecer nosso sistema imunológico. Para esse e para outras infecções. Então, e além do nosso sistema imunológico, lógico que isso os olhos essenciais fazem também, e outras coisas que eu vou passar no final aqui, eu vou sugerir um protocolo antiviral, mas é também equilibrar nossas emoções. Perfeito. Então, uma coisa que nós não podemos discutir sistema imunológico sem falar de emoções, sem falar do que pensamos, do que sentimos, do que conduzimos nas nossas interpretações. nós estamos submetidos, principalmente recentemente, não só a uma quarentena, mas nós estamos submetidos a diversas informações da mídia que instalam, que alimentam o quê? Medo, insegurança, pânico, raiva. também. O que é mais impressionante, Sheila, é que não tem uma informação voltada para a prevenção. A única prevenção é o isolamento social, claro que isso aí a gente está criando uma dificuldade desse vírus se propagar, mas não tem uma informação dizendo tome um suco de limão com cenoura, coma alho todo dia, ou pila de alho, tome vitamina D3, tome sol, não é assim, vá tomar sol na varanda de sua casa. É impressionante como a gente vive numa cultura que leva as pessoas a viverem dependentes. Agora, farmácia é uma coisa absurda, é uma coisa absurda. É exatamente isso que vocês precisam entender, gente. É como Sheila está falando aí, todos esses prazoias, todos esses medicamentos químicos, eles não fazem parte da natureza, entendeu? E tudo que não faz parte da natureza não é compatível com o nosso corpo. E as pessoas não têm ideia da deterioração que a longo prazo isso vai causando, o que leva do torcícero Coimbra que eu entrevistei antes do Carnaval, 60% dos americanos têm pelo menos uma doença crônica, ou seja, a pessoa está doente para o resto da vida e 45% tem mais de uma doença crônica. Gente, isso é um processo de adoecimento em massa que a gente está vivendo aqui no Brasil a mesma coisa, tá? Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo, toda essa informação que Sheila está trazendo é exatamente para você entender que a natureza está aí disponibilizando para a gente, como o sol também está aí disponibilizando uma poderosa, na verdade, um hormônio esteroide na vitamina D3 que está por trás dos processos de fortalecimento do nosso sistema imune. Então, é importante que a gente esteja ressaltando esse aspecto do cuidado, esse momento de você aprender a se cuidar para quando vier outra virose dessa, você não está aí apavorado. aí tem os aspectos emocionais que Sheila vai tocar também e mostrar como os olhos essenciais também podem, ou seja, como a natureza pode nos ajudar nesse sentido também. E aí você vê, por exemplo, sabendo isso... Sheila, peraí, eu vou fazer o seguinte, é porque o Instagram ele está quebrando a live e ele não salva, tá? Então, eu vou... Como está faltando dois minutos, eu perdi duas lives essas duas semanas, eu descobri agora essa semana, que é isso que está acontecendo. Eles mudam as regras. Aí se você não salvar a live, quando eles encerram, você perde. Então, gente do Instagram, é o seguinte, eu vou encerrar a live e vou recomeçar para que a gente não perca e isso fique gravado aí, porque se eu não fizer isso, ele vai cortar e não vai ficar arquivado. Já apareceu. Então, Sheila, um minutinho só que eu vou encerrar e começo de novo e você faz a mesma coisa. Então, gente, vocês vão entrar de novo pelo meu perfil que eu vou encerrar para evitar que a gente perca esse documento. Só falta um minuto. Ok. Pronto. Estou encerrando aqui e já vou iniciar a outra live. Já estou ao vivo de novo. Sheila agora vai fazer o pedido de novo. Então, vocês... Vamos para lá. Estou ouvindo. E aí, vocês podem ir entrando de novo para que a gente dê continuidade. Deixa eu ver se faz aqui o convite. É, quando eu sair do seu nome, do lado do seu nome vai aparecer, você vai fazer o pedido ali. Aí, ok. Apareceu? Ah, apareceu. Porque tiveram outras pessoas que pediram também ao mesmo tempo. Pronto. Então, já estamos... Deixa eu ver aqui. Está só aguardando. Pronto. Já estamos de volta aqui no Instagram porque aí a gente não corre o risco que aconteceu comigo em duas lives. Agora, eu descobri que a regra do Instagram mudou. Quem está aí ouvindo, cuidado quando estiver fazendo live. Se você deixar o Instagram acabar, quando ele acaba, ele tira do ar. Você perde a live, né? Então, a gente acaba antes para evitar isso. Para gravar, né? É para gravar. Aí fica um dia no ar. Essa live, veja bem, a live de hoje não está no YouTube, mas amanhã nós vamos subir essa live e vamos botar no YouTube também. Porque teve pessoas aqui que estavam questionando por que não está no YouTube. É porque hoje a gente está fazendo à distância e no Zoom que eu estou utilizando eu não tenho como botar ao mesmo tempo no Facebook e no YouTube. Então, a gente está em duas mídias, mas nós vamos colocar depois essa live lá no YouTube também. Está aí. Então, como a gente estava conversando, sobre esses ataques emocionais que a gente está sofrendo, que a gente liga a mídia realmente, nós só temos esses alimentos venenosos, que são as informações que nos deixam fragilizados. é só bombardeio, é só bombardeio. É imensa... E nada para você... Não tem assim... Vai meditar, vai orar, vai fazer uma coisa, vai andar na floresta, vai tomar um banho de castigão, vai tomar um banho... Não, é só medo, é só medo, medo, medo. Aí o pessoal, se você fica nessa vibração, vai adoecer, vai piorar, vai ficar... E aí é uma reação, uma resposta, uma reação comum se você fica realmente nisso. porque, olha, o número de pessoas, tanto famílias, amigos e pessoas que eu atendo, era uma terapia, que me ligaram, principalmente no início, em vez em quando ligam assim, aterrorizadas, fragilizadas. No início, eu até fiquei muito abalado, assim, porque eu via isso tudo acontecendo e muita gente, de certa forma, confia, a gente fica feliz por confiar e precisando conversar e tal, e a gente conversou muito e eu vi o quanto isso estava desgastando todos nós, na verdade, ninguém está imune a isso, depende muito do acesso que a gente dá, da permanência desse acesso a essas informações. E uma coisa assim, eu sempre trabalhei, há muitos anos, Wallace, com a Química das Emoções, com o estudo que eu fiz e... Parabéns. Eu dei uma época no curso de Psicologia e a gente trabalhava Psicofisiologia, que é exatamente como a via de mão dupla que é o nosso corpo, com o que sentimos, com as nossas emoções. Então, o que a gente sente tem reflexo no corpo e o que a gente sente no corpo também desperta emoções e comportamentos. E aí a gente estudou muito sobre como essas, digamos assim, emoções negativas nos adoecem também fisicamente, se instalam, abalam o nosso sistema imunológico, nosso sistema imunológico. São toxinas emocionais, não é, Sheila? E as toxinas psíquicas, elas ficam difíceis de serem eliminadas. Então, elas empreguem muito e são eliminadas. E o nosso corpo tenta, de alguma forma, expor isso, claro, porque a doença é uma manifestação de um alerta, né? de que alguma coisa não está funcionando bem e que a gente precisa olhar para ela. E aí, hoje a gente sabe que o estresse exagerado, porque o estresse é um momento de despertar, de atividade que a gente tem normalmente no dia a dia, mas precisa dizer quem é dono de quem, né? E aí, esse medo, esse estresse, o pânico, a raiva, a insegurança, isso tudo nos adoece porque vão se instalando, né? Vão tendo uma certa permanência. E aí, muitos problemas acontecem entre eles o aumento muito grande do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, as nossas supra-renais são extremamente exigidas, nosso sistema endócrino não é muito abalado. E é a permanência disso, né? A insistência desses extensores vão nos adoecendo cada vez mais. Então, o cortisol aumenta e o aumento de cortisol dá uma baixa no sistema imunológico. Então, nós temos óleos essenciais que trabalham com pesquisas científicas como a bergamota, como a salvisclareia, que foram estudos feitos com mulheres, tanto menopausa como pós-parto, em situações mais estressoras. o estudo comprovou um aumento significativo dos índices de serotonina, de dopamina e a baixa de cortisol. E isso é fantástico. Mostrando... Isso você está se referindo à salvisclareia... e a bergamota. E a bergamota, né? Então, anti-estresse também, Em termos de cortisol e aumento da serotonina e dopamina. Porque... São os hormônios do bem-estar, da felicidade, né? É importante vocês saibam disso, gente. Serotonina, dopamina, acitocina, são os hormônios que estão associados ao bem-estar, à melhoria do sono, né? São os hormônios associados à felicidade, né? Nós temos... Esse momento também é muito importante isso, viu, Sheila? Isso. Olha... Eleva essa vibração. E cortisol, que ela está falando aí, é o hormônio do estresse, entendeu? Então, ele baixa cortisol significa que ele tira você desses pensamentos, às vezes, auto-obsessores que tiram a sua energia, né? É. O cortisol, ele é o hormônio que ele normalmente está sendo liberado durante o dia, porque é um hormônio que nos desperta, é um hormônio de dar supermeralismo com adrenalina. É, na dor já é certa, na dor mais, né? Ele faz bem, né? Isso, porque eles estão relacionados ao sistema nervoso simpático, né? De luta e fuga. Mas a insistência dele não desliga a gente, né? A gente fica... Cortisol, por exemplo, quando um dia à noite você vai dormir, ele tem que baixar. E aí, quando a gente está sobre a influência permanente nos estressores, esse cortisol não baixa. E aí vem sonha, vem tacardia, vem aumento de glipose, vem vários batimentos cardíacos mais forçados, porque vai forçar mais o coração. E tem uma cascata de eventos, né? E o sistema, hoje, nós temos neurotransmissores, que é muito importante que hoje a gente discuta sobre eles, que é o GABA, que é o sistema GABA-Égico, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Temos o sistema serotoninérgico, que a serotonina, ela é considerada a molécula da felicidade, do bem-estar. A molécula mágica é uma molécula que hoje também se estuda muito, que é a molécula do bem-estar geral, da homeostasia, do sono, do prazer, da alegria, do... Deixa eu só falar, tem algumas pessoas fazendo perguntas, eu não estou querendo interromper, depois a gente vai ter um momento para a Sheila responder algumas perguntas. Só para a gente não estar quebrando o raciocínio, tá bom? Então vocês têm um pouquinho de paciência, eu estou anotando algumas coisas aqui, depois a gente vai dar uma passada nas perguntas, só para que a gente traga o conteúdo para vocês, como ela está fazendo, bem amplo, várias informações, depois a gente começa a responder perguntas, tá bom? Verdade. E aí, por exemplo, a serotonina, hoje é o neurotransmissor mais envolvido no processo de depressão, porque a baixa de serotonina, né, causa a depressão. e vários medicamentos sintéticos são inibidores da recaptação de serotonina. Só que nós temos produtos naturais e temos mecanismos de produção também de serotonina, né, naturalmente, de uma forma mais natural, mais própria. E aí, os óleos essenciais, os estudos que foram feitos, os óleos essenciais ansiolíticos, sedativos, antidepressivos, que estimulam, que regulam o sono, que traz a homeostasia, porque nós só estamos saudáveis quando nós estamos completamente saudáveis, quando tudo funciona em harmonia. E os óleos essenciais, eles trabalham em todos esses sistemas, né, e aí, o que é que acontece? Nós temos, por exemplo, os estudos sobre os olhos que são ansiolíticos, a sugestão é que eles atuam, exatamente no sistema gabaédico, que é estimulando esse neurotransmissor gaba, que é para, é usado no momento de ansiedade, para baixar essa ansiedade. Já o neurotransmissor, ele é o principal neurotransmissor estimulante do sistema nervoso, né, então, esses dois neurotransmissores, eles têm que estar realmente controlados nesse sentido. E os óleos essenciais, eles atuam, além de atuar no sistema límbico, nas amígdalas, além de atuar no hipocampo, além de atuar nessa harmonia, dopamina, sistema dopaminérgico, endorfinas, e todas essas substâncias do bem-estar. Então, os óleos estudados, cientificamente comprovados, são lavanda, que é muito famoso, nós temos o laranja doce, laranja, né, tem laranja doce e amarga, o laranja doce, excelente ansiolítico, também é laranja amarga. O estudo desses dois, por exemplo, a lavanda teve um estudo na Alemanha, e outros estudos, mas eu sempre esse da Alemanha, porque foi usado a lavanda numa cápsula, né, de óleos essenciais, que lá vende óleos essenciais em farmácias, em forma de cápsulas, chamado Silexan, que ele é um óleo de lavanda em cápsula. E aí foi feito um estudo com pessoas que consumiam, pessoas com ansiedade generalizada, tá? Não é uma ansiedade básica, ansiedade generalizada. E tomavam esse óleo essencial, outros tomavam o cloroazepam, que é o similar de azepam, e outros o controle negativo, tomavam água, por exemplo. E aí verificou-se, a partir de vários estudos, testes psicológicos, de acompanhamento, de neurotransmissores, que o óleo de lavanda teve o mesmo efeito, um efeito bem similar, com as porcentagens até maiores um pouco do que o benzo de azepim. Só que sem efeito colateral, sem dependência, né? Então, os óleos essenciais são altamente concentrados, quanto menos você usa, melhor é diferente do outro, que cada vez você tem que aumentar a dose, os óleos essenciais, cada vez mais você diminui, né? A relação não é uma relação de dependência, não é uma relação de simbiose, de sujar realmente o que a gente tem, pelo contrário, é uma sinergia de existência, tá? Que é fantástica, assim, a gente diz isso porque vê isso, né? Na prática e estuda sobre isso. E o laranja doce também. Então, o laranja doce teve atuação similar à diazepam, para ansiedade, laranja amarga também, para compulsões alimentares, para compulsões também de abstinência de drogas, pesadas, como o crack. A bergamota que tem esse efeito excelente sobre a baixa de cortisol, sobre o aumento de serotonina, de dopamina. O do crack, qual é o que você falou especificamente? O de laranja. O laranja doce e o amarga. Laranja doce e laranja amarga, viu, gente? Para a dependência química. E é um óleo, Wallace, super acessível, porque esses óleos que são, por exemplo, nós temos no Brasil a laranja, o limão, a copaíba. A copaíba, ela é rica em um SESC terpente chamado beta-cariofileno, que hoje é muito usado. Daqui uns dias, vocês vão ver muitos artigos falando, já tem, mas eu espero que seja mais divulgado sobre a questão de neuroproteção para pessoas que têm problemas neurológicos, como convulsões, como hoje também similar à cannabis. então... Ele tem propriedades, né, similares ao óleo de cannabis, que é outro óleo extraordinário, né? É. E aí, o óleo de cannabis, no caso, não é o óleo associal, é um óleo fixo, né, mas é um óleo essencial, espetacular. E eles têm atuações muito parecidas, o sistema cannabidiol e tal. E esse SESC terpente também é anti-inflamatório. A copaíba é hoje um dos melhores anti-inflamatórios. e também foram feitos estudos sobre a questão de ansiolítico, né? É antidepressivo também do copaíba. É um óleo também recomendado nesse momento do copaíba, né, gente? E é imunostimulante. Ansiolítico, antidepressivo, imunostimulante, né? Então, imagina, você usa um óleo desse, você tem uma farmácia todinha, uma gota, uma gota em duas gotas, né? É uma coisa que você precisa usar um pouco e tem um potencial maravilhoso e tem várias propriedades. E você tem também, por exemplo, o ylang-ylang, que também é hipotensor. Pessoas que têm pressão alta, por exemplo, o ylang-ylang, o gerânio, a lavanda são muito usadas para isso. Então, vamos pegar... Vamos pegar aí, por exemplo, esses antidepressivos, ansiolíticos, também para insônia e tal. Lavanda, laranja doce, bergamota, gerânio, salvisclareia, tá? São muito conhecidos, muito usados, tem uma resposta... Eu atendo, acompanho várias pessoas que me dão depoimentos maravilhosos sobre esses óleos, né? Existem muitos óleos, Alice, muitos, né? Eu trabalho muito com óleos que são mais acessíveis aqui para a gente ter e... Claro. E tem muitos óleos que têm propriedades semelhantes. Então, muitas vezes você... Ah, óleo tal, é mais difícil eu conseguir o abeto, o cipréstio, o vetiver, que são maravilhosos. Então, a gente procura também adaptar outros óleos que tenham mais ou menos os mesmos constituintes. Por exemplo, como eu estudo química, né? Maravilha. Sou professora de química também. Eu estudo muitos constituintes químicos dos óleos, que é a química magistral mesmo dos óleos essenciais. Claro, claro. Os terpenos, principalmente, nos óleos essenciais, como eles são voláteis, ele tem as substâncias mais leves, Substâncias menores. Então, os monoterpenos e sesquiterpenos são comuns nos óleos essenciais. e aí a gente tem álcools, que são terpenos, nós temos o limoneno, que é um hidrocarboneto, mas a gente tem o linalol. O linalol, ele é um álcool monoterpenico que é estudado demais. Ele tem essa propriedade ansiolítica, ele atua no sistema gabaésico, ele atua no sistema dopaminésico, ceratominésico. Vários discursos são feitos com linalol isolado. Mas percebeu-se que o linalol no óleos essenciais, por exemplo, óleos como a salve, esclareia, o gerânio e a lavanda, eles são ricos de linalol. E esse linalol tem esse poder ansiolítico, sedativo, perfeito. Então, se você pega o limoneno que tem na laranja e no limão, se você pega a... São inúmeras propriedades também para aumentar o sistema imune também é maravilhoso, né? Olha, o T3, ele tem terpinem 4-ol, que tem vários estudos, a melaleuca, né? Com ele, que ele é bactericida, antifúngico, como nenhum outro. Como nenhum sintético, por exemplo. Ele é antiviral, ele estribula o sistema imunológico, ele é também, tem ações moduladoras do sistema imunológico e também relaxantes. Então, o eugenol que tem no Cravo da Índia, que tem um poder enorme também para vírus, para bactérias, para filhos, eles aumentam a produção de anticorpos, eles também são antivirais, conseguem evitar multiplicação, proliferação de vírus, infecção. Então, imagina, você pode pegar o mesmo óleo, uma quantidade pequena de óleos, e eles são, para hoje, eles são imunostimulantes, antivirais e ansiolíticos. O Sheila, vamos, vamos, tem muitas perguntas aqui, mas o que eu pensei foi a gente fazer uma síntese em cima desse momento agora, que tem perguntas aqui de vários, de largo espectro, entendeu? E não dá, eu teria que fazer uma maior... Eu vou ler, porque eu estou olhando para as duas mídias. É, a gente deveria, depois, teria que fazer mais umas duas lives para atender toda a demanda, mas, assim, vamos aproveitar e dar algumas dicas para as pessoas mais específicas, então, vamos fazer um resumo, por exemplo, sistema imune, quais são os óleos essenciais para... Você já falou aí, mas só para a gente sistematizar isso aí, né? No caso, depressão, ansiedade, insônia, né? Também, aí, como utilizar, tem pessoas perguntando se pode tomar, ingerir, né? Ingerir, ou seja, pela boca ou inalar, qual seria a melhor forma, ou tem uns olhos que você pode fazer as duas coisas, ou todos podem fazer a mesma coisa, né? Então, seria interessante a gente fazer uma síntese, tem pessoa querendo saber também a melhor de atenção em criança, tem muitas perguntas aqui, né? São muitas perguntas, mas a gente, a gente, nós vamos focar para que a gente possa fazer uma síntese, a gente, em outro momento, podemos dar continuidade e trazer mais informação, né? Porque senão a gente vai passar o dia inteiro, a noite inteiro. tem assunto aqui para muito tempo. É, com certeza, a gente vai até meia-noite aqui sem parar. Mas vamos focar, então, Sheila, vamos fazer uma síntese aí, então, sistema imune, vamos pegar o sistema imune que é exatamente, está todo mundo precisando aumentar a sua imunidade. Então, quais são os olhos essenciais que você recomendaria? Você já falou, mas só, a gente está entrando agora também, só para a gente fazer uma sistematização disso aí. Vamos para o sistema imune, então. pronto, eu vou citar alguns e aí você pode adquirir um ou outro, não precisamente todos esses olhos, mas, por exemplo, copaíba, o próprio óleo de lavanda, ele é muito importante como imunostimulante, o alecrim, o tipo sineol, o quimiotipo sineol do alecrim, principalmente, ele tem o poder de estimular o sistema imunológico muito forte, o cravo da Índia, que a gente viu em várias pesquisas, o ketri, que é a melaleuca, o capi-limão, que aqui a gente chama de capi-santo, mas no óleo essencial é capi-limão, o próprio hortelã-pimenta, o gengibre, o óleo essencial de gengibre, o óleo de louro, que foi o que grande pesquisa de imunostimulantes, então, a bergamota, quase todos os óleos que eu trabalho, eles são imunostimulantes, então, inclusive, pessoas que estão com câncer, com processo de quimioterapia, eu acompanho alguns delas, a gente trabalha muito a recuperação do sistema imunológico e o fortalecimento dele, antes da quimioterapia e pós, com esses óleos como o capi-limão, como o alecrim, como o hortelã-pimenta, o copaíba, são muito importantes. Olha, no caso do alecrim, viu, gente, ela falou aí do alecrim sineol, porque tem o alecrim cânforo também, não é, Sheila? Então, nesse caso aí, para a imunidade, o sineol é mais indicado, né? É, o cânforo a gente também usa, mas o sineol, ele é, ele é muito, muito indicado. O di eucalipto, eu esqueci de falar, o eucalipto também, o eucalipto, além de ser um óleo, todas as espécies, o teodoro, o eucalipto glóbul, eu uso muito o eucalipto glóbul, eles têm um potencial muito grande também de tratar as vias respiratórias, né? Que a gente sabe, mas ele também é imunestimulante. Então, para esse período, depois eu vou dar umas receitinhas aqui, rápidas, que você pode fazer com esses óleos, para borrifar, para colocar no difusor, para inalar. o ambiente, né? O difusor, você fica ali trabalhando. Eu estou exercindo muito isso nessa quarentena, nessa quarentena, eu estou me permitindo ter o tempo de ficar em casa. Você sabe, você conhece meu quintal, então, eu vou para o meu quintal, eu tenho plantas, eu tenho o ar, eu tomo meu sol todo dia, a gente vai falar também, mas olha bem, esses são os mais imunestimulantes, que também, dentre eles, têm os antivirais mais potentes, como o de cravo da Índia, o de louro, o titui, o eucalipto, praticamente todos esses que estão aqui também têm uma ação antiviral. Todos que eu citei aqui são imunestimulantes. Praticamente todos, né? Isso. E com pesquisas, de alguns, assim, bem sérios, aqui no Brasil também se pesquisa muito. Estava vendo. Maravilha. Oxeida, seria interessante você falar, por exemplo, a copaíba, a gente pode tomar ele, ele tomar uma gotinha por dia ali de copaíba, já é uma bomba atômica do bem, né? É, primeiro assim, do óleo de coco, né? Como os óleos são muito concentrados, então, as pessoas me perguntam sobre toxicidade, que a gente sempre estuda, mas assim, os óleos essenciais que têm os terapeutas, eles têm uma toxicidade desprezível. Os que são realmente tóxicos, eles não são produzidos como terapeutas, então, eles não são nem produzidos. Mas eles são muito concentrados. Então, o que a gente faz? Eu, particularmente, sou aromaterapeuta há algum tempo, eu, alguns, eu não indico ingestão, algumas marcas também que eu não conheço eu não indico ingestão. Eu trabalho pouco com ingestão, mas eu trabalho com algo. por exemplo, o óleo de coco, Wallace, ele é um óleo, um óleo graxo, um óleo fixo, mas ele, extraído a frio, que ele tem essa prensagem a frio, ele é espetacular, ele é bem permeável à pele, então, para usar para massagens, mas ele tem o poder, que eu queria sugerir a vocês, o óleo, como óleo carreador para óleo essencial também, e também para consumo, porque ele é rico em ácido láurico. O grande potencial do óleo de coco é o ácido láurico, é um ácido graxo de cadeia, mas não tão longa, e ele, além de ser benéfico para colesterol, para triglicerídeo, porque ele consegue interagir com, limpando essas gorduras, organizando a questão também hormonal, mas o grande, a grande substância que é o ácido láurico, ele se forma, em uma substância chamada monolaurina, o ácido láurico forma monolaurina, e a monolaurina é um componente do leite materno. Imagina você, depois de adulto, poder ter acesso a um dos componentes do leite materno, porque o leite de vaca foi feito para bezerro, o leite de cabo é para cabrito, o leite materno é para humano, mas a gente tem a faixa de consumir esse leite materno, e o óleo de coco, ele ajuda nisso no sistema imunológico, que é uma discussão um pouco feita, mas ele também, além de, por exemplo, ele é excelente como óleo carreador para massagem, porque ele possibilita que os óleos essenciais tenham mais acesso à pele e entro no sistema circulatório, e ele é excelente para ingerir, ou puro, ou como, por exemplo, eu sugeri para você, você pega uma colher de manhã de óleo de coco e coloca uma gota de copaíba. Existe o óleo resina de copaíba e o óleo essencial, e, por incrível que pareça, eles têm propriedades muito parecidas, mas o óleo resina, ele não é destilado, ele é tirado direto daquele furo que tem o caule e tira a resina, certo? Inflamatório, perfeito. E dessa resina, a gente faz a destilação e tira o óleo essencial, então tira moléculas mais leves, que é mais rica em beta-carina. Mas você pode pegar, por exemplo, o óleo essencial de copaíba, pingar uma gota e consumir com óleo de coco. Então, nesse momento, gente, uma gotinha de óleo de copaíba é esse que eu estou fazendo também com orientação de cheiro, uma gota de copaíba, um óleo de coco, você vai dar um upgrade aí no seu sistema imune, além de todos esses outros óleos que ela falou. Nós sempre fazemos um ciclo também, nós temos, quando é um tratamento, por exemplo, vamos pegar ansiedade generalizada, vamos fazer um tratamento, a gente faz um tratamento por alguns meses, mas a gente faz sempre uma janela terapêutica, a gente usa 21 dias, para 7 dias e volta o ciclo de 21 dias, e aí vê quantos ciclos, se 3 ciclos, se 4 ciclos, se 5 ciclos, e é muito importante isso, você toma um tempo, porque ele é muito concentrado e ele não precisa você ficar usando o tempo todo, você usa, para, para que o organismo inclusive processe as informações daquelas moléculas extremamente benéficas e harmoniosas, de uma vibração maravilhosa, e aí depois você retoma quando é um tratamento mais extenso. E qual é esse ciclo que você recomenda, Cheio, só para você saber? 21 dias, 21 dias, quando é uma coisa permanente, você quer fazer um tratamento específico, e você vai fazer durante um tempo, então 21 dias para 7 dias, para a janela terapêutica, para 7 dias, e volta de novo, aí faz mais 21 dias para 7, dependendo do percurso todo de tempo que vai ser feito. Então, por exemplo, para quem tem ansiedade muito, síndrome do pânico, que é muito instalada, você pode fazer isso com a lavanda, ou com o limão. Ô, Sheila, vamos pegar então aí a ansiedade e insônia, que é um tema que aí algumas pessoas já falaram, então vamos fazer também aí mais ou menos o que você fez aí para o sistema imune. Bom, eu recomendo demais, porque eu faço comigo, e eu vejo muitas pessoas também me relatarem, lavanda, tá? O que é que você pode fazer? Você pode usar no difusor, esse que eu estou usando, não sei se dá para vocês verem, aí, vou até tirar aqui, ele está aceso aqui, deixa eu tirar. Pronto. Isso aqui é um difusor de ambiente, tá? Isso aqui é um colar, também difusor. Esse difusor eu uso sempre que eu vou dormir, eu coloco... Isso aí, você liga na energia elétrica, né? como um carregador de celular mesmo, né? Carregador de celular. Eu coloco mais ou menos 100 ml de água, dependendo do tamanho do difusor, e coloco algumas gotas do óleo que eu quero, ou um óleo só, ou óleos combinados, que a gente chama de blends ou sinergia. Então, por exemplo, para quem tem insônia muito forte, eu recomendo inalar diretamente antes de dormir, coloca uma gotinha... Vou pegar uma aqui. Isso aqui eu trouxe de Roma, que tem outro formatozinho. Então, você coloca uma gota na mão, tá? Nesse caso. Faz isso, porque como são moléculas voláteis, você fazendo isso, aquecendo, elas desprendem e você faz a inalação. Tem óleo, que não é bom você encostar muito, porque arde um pouco a pele. Então, bota um pouco distante e faz inalações profundas. Só o exercício da inalação já lhe acalma, né? Porque é um exercício extremamente compassado... Isso antes de dormir. Antes de dormir. Então, o que é que eu faço? Inalo, uma gota, por exemplo, de lavanda. Ou, quem não tem lavanda, uma gota de laranja doce. Não tem, filha. uma gota de lang-lang, uma gota de gerânio ou uma gota de bergamota. Eles são extremamente ansiolíticos e eles promovem muito um sono tranquilo. É claro que tem pessoas que têm seu período, né? As pessoas, às vezes, dizem assim, Sheila, eu inalei, dormi bem, já estou dormindo bem, tem poucos dias que estou dormindo bem. Tem gente que demora um pouco, porque o uso dos olhos essenciais, a atuação, ela é de dentro para fora. Ela vai trabalhando algumas desorganizações que nós temos. Ou seja, só para esclarecer, tem uma pessoa perguntando, o lavandim é uma lavanda brasileira? O lavandim, ele tem... A lavanda, você tem que ter algum cuidado. A lavanda, assim, cuidado que eu estou dizendo em termos de espécie. A lavanda francesa, espanhola, a lavanda europeia, é a lavanda cujos componentes, que é o linalol, o cetate de linalila, são ansiolíticos. Se você pegar a lavanda... Então, você está falando de lavanda francesa, então, né? Francesa, ou lavanda verdadeira. O nome científico dela é lavandula angustifolia, ou angustifolia, como alguns chamam. Essa é a lavanda ansiolítica, sedativa. A lavanda brasileira, ela já é o contrário. Ela estimula. Tem gente que diz, Sheila, a lavanda feia foi me estimular. Ela não estimula de deixar você elétrico, ligado, não, mas ela não dá aquela baixa total. Então, é outra coisa, né? O lavandinho também é uma espécie mais híbrida. Ela tem um pouco da característica de uma lavanda e de outra. Ela é um pouco ansiolítica, mas não tanto quanto a lavanda verdadeira, que realmente é... A lavanda é muito universal. Ela é um coringa. Ela serve para várias coisas. Ok. É bom deixar bem claro isso aí, viu, gente? A Sheila está falando de lavanda verdadeira ou lavanda francesa, para ter um efeito mais potencializado, ok? Isso. Que é lavandula angustifolia, ou angustifolia. Esse é o nome que tem que vir lá no vidro, o nome científico. E é rico em linalol, em acetato e linalila, que são esses componentes. Então, você pode cheirar. Você pode também colocar no difusor, por exemplo, três gotas. Só pode usar um óleo, Sheila. Não, vamos supor que você tenha lavanda e laranja doce. Você pode botar três gotas de lavanda, duas de laranja doce, ou três. Até seis gotas, tudo bem. Deixa no difusor, tá? Ora, geralmente, esses difusores, com duas, três horas, eles param por ele mesmo, porque a água desce. Não é muito interessante você ficar mais de três horas inalando o óleo. Isso é importante. É uma biossegurança. Certo. Então, você também, durante o dia, você pode pingar no seu colar, no algodão do seu colar, ou você pode colocar no seu difusor, ou você pode inalar qualquer um desses óleos. Você pode inalar sempre pouco, sempre uma gota. Então, você pode inalar, por exemplo, vou dizer para um cliente meu, uma pessoa que me pediu. Tinha uma crise de ansiedade muito grande, tomava três tazas pretas e os outros medicamentos que vêm junto, porque acabam com o estômago, com o fígado e tal, e me pediu para o cheiro que é crônico. Para, especificamente para outros, para aquela pessoa, ela fazia inalação de manhã do gerânio, que é um óleo espetacular para a mulher, principalmente, menstruação, menopausa, e tudo mais. Ela inalava de manhã gerânio, e à noite lavanda, ela inalava um pouquinho, mais ou menos meia hora antes de dormir, e colocava um pouquinho no difusor durante a noite. E aí fez esse ciclo de 21 dias, parou, com três meses, ela disse assim, eu só uso um dos medicamentos numa quantidade muito baixa quando eu tenho uma crise assim, que eu fico inseguro e tal, e ainda consumo, mas ela deixou, coisa de 13 anos de uso. Que legal, olha só. Então, muitas, eu estou te dando exemplo de muitas pessoas, né? Então, você pode usar seguramente. Para ingerir, como passa pelo metabolismo, gastrointestinal, hepático, eu uso pouquíssimo, óleos que eu faço em gestão, ou que eu aconselho. Às vezes, por exemplo, quer dar uma turbinada no sistema imunológico, na desintoxicação do sangue, muito importante para depois de quimioterapia, ou porque você quer fortalecer, limão, limão siciliano. Imagina, uma gota de óleo essencial equivale a 24 xícaras de xar daquele vegetal. Então, uma gota, ela é suficiente. você pode botar num suco, ou num chá, ou no óleo. Pega lá o óleo de coco, ou azeite de oliva, ou óleo de linhaça. Coloca uma gota e... enchei a delas. Para TPM, gerânio também serve, tanto TPM como menopausa. já foram feitos estudos científicos. Gerânio, gerânio, lavanda e saldo esclaré. São óleos que diminuíram o estresse, fortaleceram o sistema imunológico e que fazem uma coisa, o Wallace, fantástica, chamada reeducação hormonal. junto ao... É educação hormonal, não é reposição hormonal como as pessoas com menopausa fazem. Pega uma coisa estranha, impõe ao organismo, que é a reposição do hormônio, e você sabe que foi feito um estudo que milhões de mulheres desenvolveram câncer de mama depois do uso de reposição hormonal. além de desestabilizar. Os óleos essenciais, eles fazem reeducação hormonal a partir do eixo hipófise e hipotálamo. E aí vai tireoide e todas as outras glândulas, inclusive as glândulas sexuais. Então, eles reducam, são estrogen-like alguns. Então, tem o mesmo papel de estrogênio e regulam TPM, cólicas menstruais e todos os sintomas de menopausa, que são ciclos sagrados da mulher. São ciclos que a fêmea, que a mulher veio trazer, que é, durante tanto período, passar a procriar, passar a reproduzir, que é o período da menstruação, e depois desse ciclo cumprido, parar esse processo como uma questão de proteção mesmo para a mulher, para o filho e tudo. Então, não é uma doença, é um ciclo. E esse ciclo tem que ser saudável, tem que ser harmonioso, e trazer isso para as pessoas. Então, olha quantos assuntos a gente está pontuando. Nossa, é muito... Bom, misturar a copaíba com o limão está tranquilo, para a ingestão, uma gotinha de cada um. De cada um. Para a rinite também, o limão entra aí com hortelã-pimenta, seria um óleo também? Para a rinite, eu gosto de fazer, eu coloco o óleo resina de copaíba como óleo carreador, e aí eu coloco o óleo resina de copaíba, eu coloco eucalipto, hortelã-pimenta, esses dois... Eucalipto, glóbulos, é? Pode ser o glóbulos. E o hortelã-pimenta. Esses dois, tem inúmeros estudos sobre eles. É fantástico. de sinusite, que são as... Inclusive, você pode usar para inalar, né? Você pode massagear essa região. Aqui no sinus, né? Que é o do sinusite, que inflama. Você pode massagear essa região, puxa um pouco para cá, e você pode massagear também o peito, e a parte superior das costas, tá? Passa para cá, por exemplo, agora que nessas infecções respiratórias, mudança de clima, tem várias infecções respiratórias, não só o coronavírus, né? A gente sabe disso. Então, você bota óleo de resina de copaíba, na cheira eu não tenho óleo de coco, ou um óleo de linhaça, ou um óleo de azeite. Amêndoas, né? Óleo de amêndoas, eu tenho até amêndoas aqui também, abacate. Depende do óleo que você tenha, não pode pegar esses óleos de cozinha, que são óleos misturados. Vai botar óleo de soja transgênico, pelo amor de Deus, né, minha gente? Pelo amor de Deus, aí é um suicídio, né? Então, o que a gente faz? Coloca uma colherzinha de sopa, você pode fazer isso duas vezes ao dia, bota duas gotas de hortelã-pimenta, duas de eucalipto, se quiser duas de limão, mexe bem, mistura bem, massageia o peito, né? Massageia as costas, passa um pouco no pescoço, e como vai estar diluído, você pode passar nessa região, porque o hortelã-pimenta, ele é meio... Ele arde um pouco, né? Aí você passa um pouco assim, é beleza, porque ele não só vai aliviar os sintomas respiratórios, né, de infecções, mas ele vai tratar do sistema imunológico, ele vai lhe dar uma leveza, só quem usa óleos essenciais sabe o que eu tô falando. Nossa, é maravilhoso. É um ritual. Uma sensação maravilhosa, né? É um ritual, assim, porque eu uso muito inalação, sabe? E massagem, são os que eu mais uso, porque a simples inalação, você viu, os resultados fantásticos, porque ele tem acesso ao teu corpo todo, ele vai pro teu cérebro rapidamente, ele entra no teu pulmão, na corrente sanguínea, glândula, sistema imune, muito rápido. Direto, né? eficaz. Coneca ali nos receptores celulares, a informação já vai... E aí as mudanças epigenéticas, gente, acontecem, aceleram os processos de mudanças epigenéticas, entendeu? Então, isso é o que você quer fazer. E a epigenética, ela tem dois caminhos, ela pode mudar o código genético para o bem, como para o mal. Para o mal, Então, quando você educa esse código genético, a saúde, essa memória desse código vai se perpetuando, isso através de alimentos, de pensamentos, do que você ingere, do que você pensa, e uma parte da minha tese foi sobre epigenética e muito legal, sobre enzimas, de citocinas inflamatórias em relação ao código genético. Então, vou dar também uma dica. Para esse momento, purificar o ambiente, já que a gente está em isolamento, mas vamos supor, você recebe alguém na sua casa, pode ser amigo ou parente, ou você precisou sair em algum momento e voltar, ou mesmo que você se mantém em casa, eu faço, eu tenho aqui, está lá do outro lado, um borrifador. Borrifador, perfeito. Como? Eu faço o quê? Quando chega alguém aqui, às vezes eu recebo, eu compro a kombucha, que é um problema maravilhoso, vem deixar e eu borrifo ele, me borrifo, borrifo a casa, ele adora, tem gente que acha ele, mas ele adora. Então, como é que a gente faz? É muito importante ser feito com álcool de cereal. É um álcool que vende tanto em farmácia como nessas lojas de produtos químicos, só que como está tudo fechado, digamos assim, mas dá para você adquirir em farmácias álcool de cereal. Se não, você pode fazer com álcool de 70%. Porque o álcool de cereal ele é um álcool de arroz ou de trigo, é diferente, né? E o que é que você faz? Eu faço sempre assim, eu faço 100ml, só que eu coloco 80ml do álcool de cereal e 20ml de água que, por exemplo, quando eu estou na faculdade eu pego água destilada, mas como a gente está em casa, água filtrada, gente. Porque como a gente vai respirar, a gente não quer respirar essas águas de torneira da circulação. Então, eu coloco 80ml do álcool de cereal, 20ml da água, e aí eu tenho várias receitas, por exemplo. Uma que eu tenho agora aí é, bota dentro, 20 gotas do óleo de limão, pode ser qualquer limão, limão siciliano, laiti, qualquer um. 20 gotas de eucalipto, e 40 gotas do de melaleuca. Melaleuca otietri, viu, gente? Para vocês... É 40 gotas. 40 gotas. Então, dá 80 gotas aí. Dá mais ou menos 8%, né? 80 gotas... Aliás, 80 gotas... Em 100ml no total, né? É, dá 4%. É, em 100ml. Dá 4%. 4% a 5% é ideal. Você também tem... Tem outra que eu gosto muito, Wallace, que esse é pesado mesmo, assim, para... Sistema imune, só em você inalar, sistema imune respiratório, ele protege muito das infecções, né? Combate bem o vírus, que é esses mesmos 80 e 20, né? De álcool e água. Certo. Aí você coloca 30 gotas do cravo da Índia. Esse é muito maravilhoso. Caralho. 30 gotas do cravo da Índia. 30 gotas do titri, que é o melaleuca. E 20 gotas do capim limão, que além de ser repelente, além de ser imunostimulante, também é antiviral. Então, você tem aí duas receitas. Isso para 100 ml. Sheila, eu quero fazer 200 ml. Aí você dobra. E dá para beber borrifações. Chega alguém borrifo. Que legal, que legal, Sheila. Ou mesmo eu faço a limpeza de casa e tal. Borrifo. Antes de dormir, borrifo em cima da cama. Tudo é motivo para mim, para ter. E ele é uma concentração muito diluída, ele não tem muito problema. E álcool cereal é uma coisa que você encontra facilmente, né? Isso é mercado. Em lojas de... Eu compro, olha. Aqui tem um que eu compro, já lá nessas lojas de produtos químicos, que ele já é de 5 litros. 5 litros, né? 5 litros. Então, você fica em casa, porque a hora que você precisar, você faz. Coloca banheiro. Então, mantém sua casa cheirosa, mantém sua casa protegida. e você recebe esse benefício, quem está também. Maravilha. Você pode usar, então, na lá. pesco... Aham. Então, tem na lá. Passagem ou difusão ou borrifo. Que maravilha, Sheila. Tem outras informações, sei lá, tem meu WhatsApp, alguma coisa. Olha, gente, eu vou passar para vocês o contato de Sheila, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou durante... eu estou fazendo as chamadas dicas quânticas, Sheila. E eu vou estar colocando alguma dessas dicas suas. Amanhã, também, nós estamos, gente, nós abrimos um grupo de WhatsApp e nós tomamos a decisão de aproveitar nesse momento, né? Eu tenho o meu programa chamado Despertar Quântico, que eu gravo um vídeo por dia com dicas, só que nesse período, nós fizemos um... Nós estamos lançando... Amanhã, vocês podem ainda entrar no grupo de WhatsApp, viu, gente? É uma oferta completamente extraordinária que nós estamos fazendo para esse momento, onde eu vou dar acompanhamento por um ano às pessoas, ali com vídeos diários. Então, eu vou trazer dicas de óleo essenciais, nós vamos fazer meditação, nós vamos fazer respiração, nós vamos fazer FT, dicas de alimentação, que eu tenho, né? Quem conhece já o meu trabalho, eu estou mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos. Quem está acompanhando o nosso Instagram, nossas mídias sociais, vai todo dia, eu estou fazendo uma live com essa proposta de elevar o sistema imune. Tem um divulgado o protocolo Coimbra, do doutor Cílio Coimbra, que ele cantou essa pedra antes do carnaval. Doutor Carlos Baima, que eu entrevistei também, outros médicos aí, com trabalhos extraordinários. E aí, quem tiver interesse em ter esse acompanhamento, vai lá no grupo do WhatsApp, porque amanhã nós estamos abrindo, vai ser só amanhã, é uma janela de oportunidade. O WhatsApp está lá na minha bio, viu, gente? Entra na minha bio, eu vou pedir para o pessoal colocar também aí na... Laís, por favor, você coloca no Facebook, tá? E aqui, quem está no Instagram, você pode ir lá na minha bio ou manda um direct. Então, entra um direct pedindo o link que nós mandamos para vocês. Então, nós vamos estar criando um programa de acompanhamento anual, com um vídeo por dia, com inúmeras dicas. Porque a grande questão que a gente vê, Sheila, é que as pessoas só se preocupam em cuidar da saúde quando adoecem, né? Então, assim, a questão é outra. São ameaçados, né? Quando se sente ameaçado. Então, a questão é outra, né? Então, exatamente o que eu vou mostrar nesse acompanhamento que eu vou fazer é como você tem um estilo de vida saudável. Então, por que eu não tomo remédio há mais de 30 anos, depois de ter passado 20 anos, pouco mais de 20 anos dependente de química? Porque eu mudei meu estilo de vida e eu não vivo, não vou para as farmácias comprar medicamentos químicos. Eu vou comprar eles essenciais, né? Então, ou seja, e a minha alimentação, a série de cuidados, suplementação, a série de coisas. Então, a gente vem dando dicas que vocês podem nos acompanhar no Instagram, tá? Eu recomendo que vocês acompanhem também o Instagram de Sheila. Ela mora lá no Ceará, em Juazeiro, Juazeiro do Norte, né, Sheila? Isso. É o Juazeiro, porque tem dois Juazeiros, às vezes eu esqueço. É o Juazeiro do Norte. E ela dá cursos também, vocês podem acompanhar. Quem tiver interesse, ela também, alguns óleos essenciais, ela fornece, vocês podem entrar em contato com ela, de repente, pode, alguns desses óleos, pode entrar depois em contato no Instagram dela, né, e conversar diretamente com ela, né? Eu vou estar divulgando algumas dessas receitas que ela passou aqui, tanto no nosso grupo, lá do, nós vamos estar divulgando lá no Despertar Quântico, vamos estar colocando como dicas quânticas lá no Telegram também, quem está nos acompanhando no Telegram, que a ideia é exatamente da gente, nesse momento, é o momento da gente unir forças, aí está o Instagram da Sheila, viu, gente? Ó, Sheila, underline, xenofonte, um nove sete um, essa que a Laísa acabou de colocar aí. Então, vocês podem ir lá, mandam um direct para ela, se informa, se você tiver uma questão especial. Eu faço o WhatsApp, a gente... É o WhatsApp, você pode fazer consulta também à distância, né, Sheila? Assim, por Skype, se quiser uma consulta particular, entre em contato aí, porque você vai estar exatamente com a assessoria de uma profissional extraordinária, com conhecimento, uma pessoa que ama o que faz, tem embasamento científico, professora universitária, e assim, as dicas que elas trouxem para a gente aqui já são coisas muito, muito preciosas, né? Eu quero te agradecer, Sheila, por todas essas informações, e aí você... que vocês, quem quiser mais detalhes, que entrem em contato, em contato no privado com a Sheila, tá? Ela aí já colocou aí o... E nós vamos estar divulgando também. Essa live fica 24 horas no ar, mas nós vamos colocar isso também no YouTube, e no Facebook vai ficar lá permanente. Então, vocês podem ver e rever esse conteúdo quantas vezes vocês quiserem. E aqui, como vocês sabem, só fica 24 horas no Instagram, amanhã sai. Mas nós vamos subir essa live e vamos colocar também no YouTube para que ela fique lá permanentemente, né? Como uma, digamos assim, uma informação de utilidade pública. A gente está fazendo um trabalho, nesse momento, de utilidade pública para que o máximo de pessoas possam se beneficiar disso aí. E aquelas pessoas que querem ter um acompanhamento mais próximo, eu recomendo que vai lá no grupo de WhatsApp, porque eu vou estar fazendo um trabalho, assim, realmente de assessoria, tipo uma mentoria, né? Para que você possa sair dessa cultura de doença que as pessoas vivem, né? E que possam estar no dia a dia cuidando, de maneira de cuidando, curtindo. Imagina, você faz um negócio desse aqui, um vaporizador desse ambiente, você chega num ambiente, está um ambiente todo cheiroso, todo agradável. E existem várias outras possibilidades. Existem. Essa é apenas uma delas, né? Basta aqui de uma live, né? É, a gente pode depois fazer um outro momento, né? Dar outras dicas também, continuar, porque esses conteúdos, quando a gente começa a falar... Fazer mais estudos. É, a gente, quando começa a falar, é tanta coisa maravilhosa que acontece, a gente pode, em outro momento, agendar uma outra live e dar continuidade nesse papo aqui. Eu acho que a gente já foi maravilhoso, Sheila. Eu gostaria que você deixasse, então, um recado final para as pessoas, né? Que estão, nesse momento, precisando elevar a sua imunidade, estão precisando dormir melhor, estão precisando diminuir a ansiedade, a depressão, o medo, né? Então, dentro de tudo isso aí que você, de toda essa experiência e dos resultados extraordinários que você vem alcançando com o óleo essencial, então, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para as pessoas. Tá. Primeiro, eu quero agradecer, né, esse espaço, ficar junto com você, porque, antes de lhe conhecer pessoalmente, era um sonho meu lhe conhecer, inclusive, porque você sempre foi uma pessoa que eu estudei, que eu segui, eu fiz o seu despertaquântico, curso despertaquântico, eu estou no seu WhatsApp, lá no grupo, eu acompanho você ainda hoje, sim. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nós somos seres humanos e estamos suscetíveis a vários abalos. Nesse momento, é importante a gente fortalecer nosso sistema imológico e equilibrar nossas emoções. Então, eu fiz aqui um protocolo antiviral, imunistimulante e também para o sistema nervoso, que é, primeiro, não adianta uma só atitude, né? Ah, eu vou mudar minha alimentação, mas eu continuo com pensamentos ruins, eu continuo tomando medicamento, né? Ah, eu vou fazer meditação, mas eu continuo fazendo. Então, ah, eu vou usar os essenciais, mas eu continuo intoxicando de outras formas. Por mais que a gente ache isso difícil, na verdade, é um alinhamento, né? Que a gente tem que fazer algumas escolhas e, aos poucos, você pode fazer isso. Então, o protocolo que eu dou primeiro, meditação, eu acompanho aí os comandos quânticos do Alice todos os dias, que nos fortalece, que são comandos quânticos mesmo, que modifica estruturas neuronais, que impõe uma... que estabiliza nossas emoções, que dão comandos para que o nosso organismo entenda a saúde. Eu indico uma alimentação, né? Enzimática. Nós temos aí probióticos, como kombucha e outro, que fortalece a nossa microbiota, que o Alice falou tanto, né? Sobre isso, as bactérias que são benéficas e que precisam ser fortalecidas. Eu indico também, claro, exercício físico, se alonga e tudo mais, mas tomem sol, gente. As pessoas se afastaram muito com a cultura de protetor solar e que o sol faz mal. Se afastaram muito do melhor anti-inflamatório, antidepressivo, estimulante do sistema imunológico, que é o sol. Então, o sol ativa a vitamina D. Tem gente também aí indo tomar suplementos de vitamina D exagerada, que traz refeitos colaterais. Gente, nós temos o melhor sol. Oxeira, deixa eu dar um... informação sobre isso aí, né? Pra você tomar altas dosagens de vitamina D3, você tem que ir pra uma pessoa que trabalha, um médico que trabalha com o protocolo Coimbra, porque você tem que tomar outras vitaminas, outros suplementos. E acessórios. Tem que também a questão alimentar, então é possível você não ter nenhum efeito colateral, mas não vá se automedicar. Até 10 mil unidades, até 10 mil unidades, é aquilo ali que eu passei, que foi exatamente o doutor Cícero, é 10 mil unidades de vitamina D3, a vitamina K2 de 100 a 200 microgramas, a vitamina A, mil unidades de vitamina A, isso aí pode ser colocado numa cápsula só, manipulado, né? E o cloreto de magnésio, então duas de 500, o cloreto de magnésio PA para análise, né? e aí 500 miligramas, duas a três cápsulas por dia, então isso aí está tranquilo. Agora, se você for precisar, se você tem uma doença autoimune, se você tem uma doença crônica, então vai para uma pessoa que trabalha, aí tem que ter orientação. Orientação. Para que você não vá entrar na automedicação e não... Não exagerar sem saber se o organismo está preparado, né? É, exatamente. Então, essa dosagem que eu divulguei aí foi uma orientação do próprio doutor Cícero, do doutor Carlos Baima, que é um discípulo dele, então eu pedi, falei diretamente com ele, pedindo essa orientação para passar para você. Então, não sou eu que estou passando, as pessoas perguntam, eu digo, não, eu estou passando o protocolo... Divulgando, né? E um grande médico reconhecido internacionalmente para, nesse momento, gerar benefícios para vocês que estão aí. E é importante, né? O sol hoje é... O sol, inclusive, foram feitas pesquisas que o vírus, inclusive o coronavírus, ele não resiste às radiações solares. Então, hoje, tomar banho de sol é também se prevenir dessas infecções. Também. E, gente, trabalhar o uso de óleos acessíveis cigais é importante, inclusive para meditar com óleos essenciais, inclusive como parte integral do seu cotidiano. E eu indico também alguns tratamentos, por exemplo, os óleos essenciais, eu, particularmente, não venho diretamente. Eu tenho um parceiro, um sócio, que, como eu sou aromaterapeuta, ela, que é a Joelma de Maranhes, que eu sou extremamente grata, ela... Ela vende os óleos, a gente tem uma parceria de... Elas sempre me consultam sobre os óleos, os clientes dela me perguntam sobre os óleos, e os meus clientes eu encomendo, porque eu confio nos óleos que ela compra, a gente sempre faz um estudo legal sobre a qualidade e tudo mais. E eu também indico muito, gente, por exemplo, nós somos muito cheios de crenças limitantes, né? O Wallace também assistiu a algumas lives, você falava muito sobre isso. E nós temos técnicas como o Teta Healing, como o Barra de Aces, que você também já falou, que são técnicas que são muito poderosas. O Teta Healing, por exemplo, você pode fazer à distância. Nós temos a Aron Carvalho, que é uma profissional que eu tenho um profundo respeito e admiração, que fui atendida por ela e fiz curso com ela também. Sim. Então, assim, nós temos que nos... e eu indico, inclusive, nós temos que nos unirmos, porque a mídia massiva diz outra coisa, nos aterroriza, a mídia não dá uma orientação de saúde, ela foca só no isso. Ela respeita mais o vírus, ela respeita mais o vírus do que a gente. Então, o astro da mídia massiva é o vírus. Não fala das pessoas. É o desencadeador do medo, né? Então, assim, esse espaço aqui que eu quero lhe parabenizar, que além de eu ser uma profunda admiradora, seguidora, de ter seus livros, de acompanhar seus cursos, de acompanhar suas meditações diárias, porque é um suporte muito importante para mim. Então, nós precisamos ocupar esses espaços, né? Dessas mídias e dizer para as pessoas que nós precisamos e podemos ser saudáveis de uma forma integral, que existe mecanismo para isso, que existem pessoas do nosso lado para isso, nos orientando, né? Então, existe o Alas Lima, existe a Sheila Chinapota, existe um milhão de outras, a Egon, a Joel, existe várias pessoas que estão tanto cuidando de si, como cuidando... Trabalhando pelo bem, né? Isso, fazendo a informação... Fazer uma cultura de saúde. Olha, Sheila, nós vamos ter que fazer de novo, porque falta um minuto para acabar essa live, senão vamos perder a live. Vamos encerrar essa live de novo. Então, gente, vamos dar uma boa noite para vocês, só para não cortar. Essas dicas estão lá no meu perfil, dicas lá do Dr. Cíceres Coimbra, estão lá no meu perfil, depois eu vou... Estou fazendo dicas toda semana, na próxima dica eu vou trazer dicas daqui da Dra. Sheila Chenoponte. Então, acompanhe lá o nosso perfil no Instagram, que tem essas dicas, os comandos quantos que ela falou estão lá também, tá? E oportunamente nós marcamos outra live para continuar esse bate-papo aqui, porque... Maravilha. Esse conteúdo é maravilhoso. Sheila, muito obrigado mais uma vez, vou precisar cortar rápido para a gente não correr risco. Boa noite para todos. uma boa noite para todos vocês. Maravilhoso, gente. Um prazer enorme. Um grande abraço. Vou encerrar no Instagram, depois eu vou para outra mídia. Ok. Boa noite a todos vocês que estão aqui no Facebook, gente. compartilhem. Amanhã essa live vai estar também, a gente vai subir e vai colocar lá no YouTube também. Boa noite. Um abraço para todos. Um grande abraço, querida. Tchau, tchau.